quatro cadeiras é só doze de cinquenta e cinco e noventa e a lavadora árdua é só dez e quarenta e nove e noventa. Vem que tem promoção no Armazém Paraíba. Na loja no ZAP e no aplicativo. Memorial Pafir, um espaço planejado para que os familiares possam se despedir e viver os momentos de luto com conforto e respeito. Contamos com uma ampla estrutura e três salas de velório já inclusas nos planos completo e alto padrão para os nossos associados. Também disponíveis para contratação avulsa para não afiliados. Preste sua última homenagem com uma cerimônia especial no Memorial Pafir. Pafir, cuidando de você e da sua família. Vem comigo que o show tá bom demais. O show de prêmios continua e a central de adubos segue na pegada com ofertas imbatíveis e mais sorteios pra você. A cada quinhentos reais em compras concorra a uma SW quatro sete lugares diesel zero completa como você sempre sonhou. Isso sim é bem. Concorra também a um quadriciclo e a um jet ski central de adubos. É diferente nas ilhas. Líder FM muito mais longe pra ficar mais perto de você. Mercantil Souza, o supermercado mais completo da cidade. Promoções semanais. Às sextas-feiras tem desconto no açougue. Vim de semana descontos especiais no Hortifruti. Loja um Avenida Tertuniano Cambuí. Loja dois na rua Rosa Lopes Soares. Mercantil Souza. Descubra o cuidado que a sua vida merece nas lojas do grupo Shopping do médico. Apresentamos a você uma variedade incrível de produtos na área hospitalar, aparelhos de pressão, umidificadores, massageadores e tem mais. Pra quem busca suporte e alívio, contamos com a linha completa de produtos ortopédicos. Tudo pra melhor te atender. Shopping do médico. Produtos pra saúde, qualidade de vida e bem-estar. Pesquisa mostra que o Brasil é o país com a menor satisfação quanto a segurança pessoal. O levantamento global Happiness dois mil e vinte e quatro da Ipsos revela que houve uma queda de dez pontos percentuais nesse quesito. Hoje, apenas pouco mais da metade dos cidadãos no Brasil, cinquenta e três por cento estão satisfeitos com a própria segurança. A média no mundo é de setenta e três por cento. Comparado com o resultado de dois mil e vinte e três, a queda no Brasil é de dez pontos. Ainda segundo o estudo, quarenta por cento dos brasileiros se dizem satisfeitos com a situação social e política do país. Esse índice já se aproxima bastante da média global que é de trinta e nove por cento. A população mais satisfeita nesse sentido é a da Índia. Vem aí a operação de vendas Fox vale mais. É a sua chance única pra sair de Fox zero quilômetro. Estaremos de portas abertas pra você aproveitar a maior operação de vendas de todo o Brasil. Polo Track, o carro mais vendido do Brasil, bônus de cinco mil reais e entrada mais sessenta meses para pagar. E Virtus Highline com supervalorização do usado em até dez mil reais mais taxa zero em dezoito vezes. Irével sempre com você. Não perca, vá até uma concessionária e garanta o seu ponto zero quilômetro. Agora ficou mais fácil do que nunca aderir ao plano de assistência familiar mais abrangente da região. Descubra os benefícios exclusivos que só o Pafir oferece para você carência de até vinte e quatro horas, translado de até mil quilômetros, clínica própria, rede de descontos com mais de cem parceiros, escolha segurança, confiança e qualidade. Ligue três meia quatro um dezenove vinte e três ou nove 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 meia três dezoito trinta e três e saiba mais. Pafir, garantindo o seu bem-estar porque sua família merece o melhor. Se você lembra desse barulhinho, você também vai lembrar desse sucesso no ano dois mil e dois. Já tem tempo que quando você pensa em contratar a internet, a primeira empresa que vem na sua cabeça é a Holística. Além de tradição, a gente tem sempre um bom plano pra você. Holística, verdadeira conexão com você. Holística, verdadeira conexão com você. Sei de você. Trezentos e quarenta e nove. Centro e três. Vírgula sete. Rádio IREC. Líder FM. Uh. 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 Oh. Oh. Começa agora, 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 agora. Começa agora. Bote a boca no trombone. As principais notícias da região passam por aqui. Entrevistas, reportagens, debates. A nossa rádio, na sua comunidade. Bote a boca no trombone. Muito boa tarde a você, ouvinte da IREC, líder FM. Começando mais a edição do nosso Bote a Boca no Trombone, agora, cinco horas e dois minutos. Eu sou Fábio Oliveira e chegando com as informações, os destaques para a nossa programação. Ao meu lado, Gleitson Santana, é o Bote a Boca no Trombone, que está no ar, pela sua cento e três vírgula sete, com os destaques a nível nossa região de IREC, a nível Bahia. Daqui a pouquinho vamos falar também a respeito de delação de empresário, Liga Rui Costa, a fraude na compra de respiradores. É o que é destaque a nível nacional em relação a essa notícia que foi divulgada no dia de hoje. Vamos entender essa situação. Vamos falar também que em Barra do Rio Grande, o ônibus escolar atropela uma criança que vem a óbito, também aguardando o release da polícia a respeito deste fato na região, na região da Barra. Também temos outros destaques aqui, como idosa que é é morta a golpes de pá na cabeça, aqui na Bahia, através a suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. Tentaram roubar a senhora e aí acabaram assassinando a mesma, um homicídio aqui na cidade, na, na, no nosso estado da Bahia e daqui a pouquinho vamos trazer mais detalhes. Também padaria pega fogo e gentil do ouro, mostrando as imagens e também com essa informação aqui para a nossa programação, como destaque, você repórter, a sua participação pelo nove 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 onze dez trinta e sete, temos vídeos também, a reclamação do povo para a região direcê. Gleison, boa tarde. Muito bem, muito boa tarde, Fábio, muito boa tarde, amigos ouvintes, boa tarde, famílias, e aí, tudo bem? Dia, tá ótimo, né? Com a chuva caindo em nossa região, graças a Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, chuva caindo em nossa região e que a gente fica bastante feliz e contente com isso, por falar em chuvas, daqui a pouquinho a gente vai trazer a previsão do tempo para hoje, para esta semana, para chuvas que estão caindo em nossa região, junto a elas, infelizmente, alguns transtornos e os nossos amigos ouvintes nos enviaram e quero agradecer sempre pelo carinho, pela credibilidade, né? Nos enviaram aqui algumas imagens exatamente sobre as chuvas que caem e algumas estradas, infelizmente, a espera de uma ação do poder público, principalmente municipal, polícia rodoviária prende veículo clonado em Seabra, também vamos trazer informações sobre festividade, tá chegando aí o tradicional eh festejo da comunidade do Brejo, em Gentil do Ouro, e aí, daqui a pouquinho cê fica sabendo de mais informações, hein? Ah, pois é. Ora, apenas duas universidades na Bahia tem nota máxima em avaliação da qualidade do MEC e ainda tem previsão de greve, né? Uma aflamentação de greve amanhã, já tem essa. Também, ó, eh, vamos trazer informações sobre o WhatsApp que apresentou problemas agora à tarde e o que tem de gente que ainda não normalizou o sistema, tá com até nós aqui, Fé, passamos aqui o começo de tarde com prejuízo também, né? Porque o WhatsApp ficou com sua instabilidade. Se lembra que nós estamos falando sempre aqui com relação a menores, dirigindo, eh, carro, pilotando moto, aqui no interior da Bahia, uma criança foi atropelada por um adolescente de quinze anos, quinze anos na moto. E aí, como é que fica? Como é que fica essa situação? Daqui a pouquinho tem vídeo, tem imagem também desse momento, uma criança foi atravessar a rua e o garoto de quinze anos na moto atropela essa criança. É isso que a gente vem falando o tempo inteiro aqui e pedindo providências. Olha, a Polícia Rodoviária Federal apreende veículo clonado em Seabra, vamos falar também de sequestro do Pix, investigado é preso por dez crimes, tá aqui na Bahia também, fica ligado, a partir de agora, muitas informações e a sua participação pelo nosso WhatsApp. Nove 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 onze dez trinta e sete, daqui a pouquinho, trazendo a sua participação com a informação, vamos com a da Alex Góes, do Bote a Boca no Trombone. Câncer de próstata é um dos que mais matam os homens. Nas mulheres, a infecção urinária, além de incomodar demais, traz sérios problemas e compromete a qualidade de vida. Então, cuide logo, o doutor Luiz Henrique trata de infecções urinárias em homens e mulheres e ele é especialista nas doenças de próstata, bexiga, rins e cálculos renais. O doutor Luiz Henrique te espera todos os dias na CMU e as terças na imagem diagnóstico. Faça sua avaliação anual da próstata com o doutor Luiz Henrique, urologista. Atenção aposentados e pensionistas. A Mega Mais tem uma novidade incrível pra você. Não faça empréstimo agora. Vem aí. Vem aí. A mega oferta de crédito Mega Mais. É uma oportunidade única pra você aposentado e pensionista. Condições que vocês nunca viram. Precisando de dinheiro? Mega Mais, em frente ao Banco do Brasil. Ou chamem no zap nove 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 dez vinte. Na Promed, sua saúde é a nossa prioridade número um. Contamos com ampla gama de especialidades como ortopedia com doutor Antônio, endocrinologia com doutor Cláudio Aguiar, pneumologia com a doutora Nara Lola e psiquiatria com doutor Luiz Alberto. Agende sua consulta pelo zero oitocentos zero meia nove doze nove quatro ou acesse os nossos canais online para saber mais. Arroba Promed Saúde underline no Instagram e promedsaúde ponto com. Clínica Promed, a gente cumpre o que promete. Vinte e quatro horas no ar. Líder FM. Vem que tem promoção no ar, mas em Paraíba. É, vem logo aproveitar. Tem Smart TV quatro K de cinquenta polegadas Android por dez e cento e noventa e nove e noventa. Lompeiro seis portas é apenas dez e setenta e nove e noventa. Pesa quatro cadeiras é só doze de cinquenta e cinco e noventa. E a lavadora árduo é só dez e quarenta e nove e noventa. Vem que tem promoção no Arma Sem Paraíba. Na loja no Zap e no aplicativo. Muito bem de volta. Jornalismo na peia. Jornalismo verdade. Nove 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 onze dez trinta e sete a sua participação via WhatsApp. mas trazendo aqui uma informação a nível Bahia como destaque da região lá de Ipirá. Mas queremos trazer como destaque aqui para a nossa região por conta da crueldade deste fato que tomou conta aqui do nosso estado por conta de uma segunda informações de populares tentativa aí de latrocínio que é roubo seguido de morte. Onde nós temos aqui a informação da idosa que foi morta com a utilização de um APA vai vamos entender o caso. Essa idosa de setenta e quatro anos que você acompanha na tela do nosso YouTube da Iresceli Hidro FM ela foi assassinada ontem terça-feira dia dois no distrito de Bonfim em Ipirá a cerca de duzentos e dez quilômetros de Salvador. Maura Justiniana dos Santos foi golpeada com a par de construção civil. O objeto utilizado no crime está sendo exibido agora. Vizinhos relatam que a idosa estava sozinha em sua residência quando o homem invadiu segundo informações de populares para tentar roubar a sua residência. É claro que a idosa tentou se defender moradores da região acionaram a polícia militar que entrou na residência encontrou Maura no chão com sinais de perfuração na região da cabeça. com a utilização dessa par várias pancadas foram utilizadas para assassinar essa idosa. De acordo com a polícia civil segue as investigações até o presente momento ninguém foi preso quanto a vítima o corpo foi velado na tarde de ontem terça-feira e o sepultamento está ocorrendo nessa quarta-feira lá em Ipirá. A idosa infelizmente veio a falecer mostrando a imagem da idosa na nossa tela do YouTube da IRC Líder FM infelizmente na sua residência no distrito de Ipirá o bandido adentrou a sua residência para roubar a matou para não deixar vestígios em relação a sua identidade. Que perversidade e queremos uma resposta das nossas autoridades para essa crueldade como aconteceu na região de Ipirá pode acontecer também em qualquer região aqui do nosso estado da Bahia e queremos pedir justiça em relação principalmente as nossas mulheres que estão sendo atacadas e através dessa crueldade infelizmente mais uma vítima de latrocínio roubo seguido de morte é o que temos aqui a trazer com esta informação. Nove 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 onze dez trinta e sete daqui a pouquinho você a sua participação também Gleidson. muito bem olha algo que vem estar recendo a todos nós é o fato recorrente de estarmos aqui infelizmente informando violência contra a mulher como aconteceu agora em Ipirá aqui na nossa região não está sendo diferente não está sendo diferente e aí a gente cobra a quem? Eu quero parabenizar antecipar antecipadamente a nossa polícia militar olha eu como ser humano vou te dizer não eu não tenho equilíbrio emocional para trabalhar na polícia parabéns a homens e mulheres que tem um equilíbrio emocional de passar durante o seu dia de trabalho por momentos muito difíceis situações olha é muito difícil e aí ter que seguir prontamente o que manda a regra aprender aprender levar ainda com educação né o senhor por favor o senhor está sendo conduzido porque tem situações amigo que eu vou te falar a verdade não tenho preparo para ser policial não parabéns aos homens e mulheres que tem esse equilíbrio que são profissionais maravilhosos se deparam com as situações mais horrendas no dia a dia e conduzem a situação aqui na nossa de na nossa região a violência contra a mulher continua continua e a gente fica apelando aqui para as autoridades que façam leis mais duras olha uma eh lei Maria da Penha desacata em São Gabriel em São Gabriel o incidente aconteceu da seguinte maneira eh a polícia o sétimo batalhão foi acionado né eh com múltiplos relatos de agressão doméstica recebidos através do telefone funcional o incidente que despertou grande preocupação da nossa comunidade foi prontamente atendido pelas nossas equipes reafirmando o nosso compromisso inabalável com a proteção dos cidadãos e a manutenção da ordem da paz os relatos indicavam que uma mulher estava sendo agredida fisicamente por seu companheiro em um apartamento situado acima de uma lanchonete olha a foi localizada na praça eh Minervino José Vaz no centro da cidade além das ligações uma cidadã preocupada compareceu pessoalmente no pilotão agressão para reportar imediatamente a guarnição foi deslocada ao endereço indicado onde onde eh as informações né mostravam ali que a a equipe encontrou a vítima uma mulher de vinte e sete anos natural direcê e residente na mesma praça do incidente apresentando ferimento nas pernas e hematomas no rosto e nas costas e segundo o relato da vítima a as lesões foram consequências de agressões perpetradas por seu companheiro um homem de trinta e um anos natural de São Paulo o autor o autor das agressões ao ser conduzido a delegacia juntamente com a vítima utilizando linguagem imprópria com outros policiais presentes diante da gravidade dos fatos e do comportamento do agressor ele foi apresentado a autoridade policial competente foi tomada as medidas cabíveis conforme registro do boletim de ocorrência olha agora não porque daqui a pouco a gente traz mais outra informação de mais violência praticada contra a mulher aqui em nossa região tá muito difícil gente a sociedade tem que se mobilizar cobrar da das autoridades que fazem as nossas leis tá muito difícil a situação viu na líder cinco horas e quinze minutos muito bem vamos seguindo via WhatsApp nove 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 onze dez trinta e sete liberando o canal pra você ouvinte líder pacipe reclamação aqui elevada a sério aqui o povo fala aqui é o seu canal aberto boa tarde a todos da líder sou José Carlos Ribeiro de Mirorós manda alô aí pra nós alô pessoal de Mirorós acompanhando o bote a boca no trombone coisa boa brigadão pela audiência alô via WhatsApp liberando boa tarde Denise boa tarde todos ouvintes passando aqui pra desejar parabéns pra você viu Denise pelo seu programa é show de bola pronto Denise a Denise não tá por aqui não viu mas pode chegar a qualquer momento viu um abraço não chegou ainda alô boa tarde desculpa essa foto aí foi enviada no meu bolso sem eu querer desculpa não tem problema mandou a foto dele aqui no perfil com a cara séria um abraço meu amigo obrigado pela sua participação também mandou a foto e já pediu desculpa dizendo ó essa foto minha aí mandou sozinho o celular alô obrigado pela foto BDM bota a boca no trombone aí a entrada do paraíso viu agora tá já atolou um buzu aí teve que chamar a patroa vim chamar desatolar aí tem um buracão ali obrigado chamar uma patroa vim tirar aí a situação do paraíso aí tá feia viu na entrada do paraíso quer ver coisa lá pra dentro valeu aqui próximo a igreja São Pedro aqui valeu valeu. Pronto essa área crítica em relação também de acúmulo de água a gente pede a prefeitura e em breve também aguardando com novas informações em relação a a também a macro drenagem naquela região que eu já etapa dois beneficiando também a outra parte aqui da cidade de Irecê vamos aguardar e tendo a oportunidade de conversar com o prefeito Elmo Vaz vamos questionar a respeito dessa programação que em breve estará atendendo também a população de Irecê enquanto isso a infraestrutura dá um pulinho lá no paraíso pra resolver a situação é água é chuva libera aí. Gente aqui a repórter Mirim passa pra avisar que está tendo chuva muito graça aqui em João Dourado Bahia e quem deixou a roupa no varal já era minha farda tá com o varal o que que eu vou fazer amanhã pra ir pra escala gente. Hilary um abraço pra você minha amiga quando a farda estava molhada ou suja que eu estava sem a farda na minha época de escola eu ia com a camiseta branca chegava lá dizer a professora ó choveu minha roupa não secou tô de branco pode entrar pronto liberava pode entrar. Boa tarde meu povo da Lita e boa tarde para todos. Deus deu uma boa tarde um bom trabalho pra vocês graças a Deus muita chuva na nossa região né? A beça do pai e muito humano demais. Sobre esse caso aí que aconteceu com esse idoso aí né? Entrou na casa da idosa e matou a idosa aí de pai uma coisa dessa era o cara um bicho dessa era pra ser alixado ou senão uma prisão perpétua pra não sair nunca mais pra descer lá na na cela no presídio né? Que crime chocante. Pois é meu amigo a indignação popular. Iraildis um abraço pra você mandando aqui o boa tarde família líder boa tarde pra você Iraildi Alô. Oi boa tarde. Oi boa tarde. Abreveira. Abernaildo. Abernaildo Mata Verde bonito mas tô aqui em Boa Vista que não é o que faz não. Manda um alô pra nós aqui ó. Nós tá ouvindo aqui botar boca contra o bone. E aí choveu e enerecer. Muito. Aqui foi bonito mas não choveu não aqui em Boa Vista que não é o que faz não. Tá ouvindo vocês aqui viu. Manda alô pra esse povo aqui de Boa Vista que não é o que faz não. Bem cedinho e também agora no meio da tarde também uma chuva maravilhosa na nossa região. A sua reclamação aqui é levado a sério. Aqui o povo fala. Nove 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 onze dez trinta e sete essa informação que eh veio a nível nacional em relação a questão da delação premiada eh que traz ligação de Rui Costa é um fato que tomou conta a nível nacional com destaque para essa informação e vamos trazer aqui também eh um resumo o nome do ministro chefe da casa civil e ex-governador da Bahia Rui Costa do PT foi citado na delação premiada da 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 empresária responsável pela venda de trezentos respiradores durante a pandemia segundo reportagem do UOL publicada nessa quarta-feira dia três. O governo baiano pagou quarenta e oito milhões a um contrato mas os respiradores nunca foram entregues. A reportagem teve acesso de acordo com a delação premiada firmando pelo firmada pelo pelo pela empresária Cristiana Tadeu da Herp Carey é esse é o nome mesmo Gleidson a pronúncia? Você que gosta sabe falar inglês? Não entendi. Herp Carey. Herp Carey. Isso, Herp Carey. Traz aqui a informação responsável pela venda dos respiradores com a PGR, a Procuradoria Geral da República. Ela afirmou que o negócio foi intermediado por um empresário que se apresentou como sendo amigo de Rui Costa e da então primeira dama Aline Peixoto. Aline era funcionária da Secretaria Estadual de Saúde em dois mil e vinte e três foi nomeada para o cargo vitalício de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Tadeu revelou que pagou onze milhões em comissões aos intermediários entre eles o empresário Kleber Isaac que teria facilitado a contratação entre a empresa Herp Carey junto com o consórcio Nordeste. Isaac seria amigo de Rui Costa e de Aline Peixoto. Rui Costa negou envolvimento com irregularidades e disse nunca ter tratado em nenhum momento com prepostos intermediários sobre a questão das compras destes produtos ou de qualquer outros equipamentos de saúde. Em nota enviada a publicação no caso a UOL durante a pandemia as compras realizadas por estados e municípios no Brasil e no mundo eh inteiro foram feitos com pagamentos antecipados. Essa era uma condição vigente naquele momento afirmou a nota aqui também finalizada em relação a essa denúncia e hoje à tarde também recebendo informações aqui do assessor de comunicação do ministro ministro chefe da casa civil de Rui Costa ele me enviava também aqui a informação em relação ao que diz o ex-governador da Bahia e ministro chefe da casa civil a respeito desta questão. Quero agradecer o Jário por enviar essa nota já que trouxemos a informação a respeito dessa denúncia feita contra o ex-governador do estado da Bahia e hoje ministro chefe da casa civil Rui Costa em nota quero agradecer mais uma vez ao Jário assessor do do ministro eh Rui Costa ao longo dos meus oito anos à frente do governo da Bahia observei o estrito compromisso da lei sempre me pautando por valores éticos e morais junto com minha equipe trabalhei incansavelmente para minimizar a perda de vidas humanas durante a pandemia da covid-dezenove tendo como base os preceitos científicos após a não entrega dos respiradores determinei que a Secretaria de Segurança Pública da Bahia abrisse uma investigação contra os autores do desvio dos recursos destinados a compra desses equipamentos os implicados foram presos pela polícia civil por ordem da justiça baiana semana após a denúncia feita através também da nossa colaboração a partir da apuração e investigação da Polícia Federal por quase três anos a Justiça Federal enviou o processo à primeira instância estranho que o caso volta à tona agora por força de uma matéria baseada nas palavras da de principais autores aí do crime reforço que jamais tratei com nenhum preposto ou intermediário sobre a compra de respiradores ou de qualquer outro equipamento de saúde durante a minha gestão nos últimos anos da pandemia as compras realizadas por estados e municípios do Brasil e no mundo foram feitos dentro do pagamento antecipado finaliza a nota da mesma forma que o UOL publicou a resposta do ministro chefe da casa civil Rui Costa ex-governador da Bahia em relação ao caso dos respiradores que vem à tona essa semana com essa delação premiada e informando através dela de indícios através da denúncia ligando Rui Costa a questão do que aconteceu. Cinco horas e vinte e três minutos nove 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 onze dez trinta e sete você pode também participar via WhatsApp deixar o seu recado deixar sua participação daqui a pouquinho a gente volta. Oi não é não tem a tradução aqui fechada e provavelmente vai só vai sobrar agora pra empresária né Cristina Prestes Tadeu que vai sofrer um processo agora de eh natural de descredibilização por alguns que defendem o Rui Costa como já começou aqui na internet descredibilizando a denúncia né da empresária tá sendo investigado ela fez uma delação premiada e vamos aguardar o resultado. E quando a pessoa faz a delação premiada dentro da justiça é claro que ela não vai trazer informações das quais ela não tem provas como provar daquilo que ela vem falando porque eh um fato importante dentro da área de investigação essa questão da da delação premiada se ela aderiu e se ela tem fatos ela tem que provar tudo aquilo que ela está dizendo e o UOL através de uma imprensa livre democrática buscou os fatos e está trazendo à tona toda a investigação inclusive aquilo que a justiça tem da delação premiada fazendo essa ligação ao ex-governador do estado da Bahia Rui Costa. A mais ouvida da região Líder FM. Memorial Pafir, um espaço planejado para que os familiares possam se despedir e viver os momentos de luto com conforto e respeito. Contamos com uma ampla estrutura e três salas de velório já inclusas nos planos completo e alto padrão para os nossos associados. Também disponíveis para contratação avulsa para não afiliados. Preste sua última homenagem com uma cerimônia especial no Memorial Pafir. Pafir, cuidando de você e da sua família. Domingo tem cento e trinta mil reais no Agromania da Sorte. Domingo tem cento e trinta mil reais no Agromania da Sorte. Cento e trinta mil reais só no terceiro sorteio. No primeiro tem três mil, no segundo quatro mil reais. Mais trinta giros de mil reais e quatro super giros de dois mil reais. O preço quinze reais. Ajuda a devir, vai, é dupla chance. Atenção aposentados e pensionistas do INSS, não faça empréstimo consignado antes de passar no banco HB. Além da segurança e credibilidade, lá sempre libera mais dinheiro com parcelas menores. Por exemplo, no seu primeiro empréstimo você consegue até vinte e quatro mil e quinhentos reais com parcelas de quinhentos e noventa e três. O banco HB fica aqui na rua do INSS número cento e três e atende também a domicílio. Basta chamar no zap sete quatro nove 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 quatorze vinte e quatro meia cinco. Nove 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 quatorze vinte e quatro meia cinco. Banco HB, esse eu recomendo. Muito bem, de volta com a nossa programação da IRC Líder FM nove 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 onze dez trinta e sete. E vamos seguindo aqui também com as dicas especiais dos nossos parceiros do nosso bote a boca no Trobone pela sua IRC Líder FM. Atenção aposentada e pensionista do INSS, não faça empréstimo consignado se antes passar no banco HB. Além de segurança e credibilidade, lá sempre libera mais dinheiro com as parcelas menores. Por exemplo, seu primeiro empréstimo você consegue liberar vinte e quatro mil e quinhentos reais com parcelas de quinhentos e noventa e três. É o banco HB que fica localizado na rua do INSS em IRC número cento e três. Atendimento a domicílio, basta chamar sete quatro nove 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 quatorze vinte e quatro sessenta e cinco, vou repetir, sete quatro nove 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 quatorze vinte e quatro sessenta e cinco. Banco HB, esse eu recomendo pra você. Quero falar da vigésima terceira Expo Agri, Exposição Agropecuária e Feira de Negócios da região de IRC. Tecnologia e conhecimento beneficiando o agronegócio e agricultura familiar. A expectativa imensa dessa festa da cultura, a festa da do agronegócio, a festa da pecuária da nossa região. Você que é criador, você que é expositor, quer participar também, procure a nossa APRI, a nossa equipe da vigésima terceira Expo Agri a sua inteira disposição, com a expectativa de mais de trinta milhões de negócios, um público de mais de vinte e cinco mil pessoas durante o período, trazendo setores do agronegócio, agricultura familiar, artesanato, energias renováveis, máquinas e veículos, gastronomia e cultura, a realização da APRI e você não pode ficar de fora dessa, tem que participar dessa feira agropecuária, nossa feira da região de IRC. Quero também trazer aqui a informação pra você da do Tayo Caroba, que é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate a cifras, cravos, espinhas, furúnculos, Tayo Caroba ajuda no caso de cãibras, dormência no corpo, difícil de sarar, então, prevenindo males do glaucoma, catarata, tireoide, Tayo Caroba limpa, purifica o sangue, permitindo uma boa circulação, Tayo Caroba líquido, comprimido e sabonete, pomada que vão ajudar você a combater cravos, espinhas, manchas da pele e atenção, Tayo Caroba comprimidos é indicado para adultos, porque ele é bem mais forte e tenha sempre a sua inteira disposição, Tayo Caroba diariamente, pra ajudar você a diminuir o risco de sofrer uma vícia. Anote aí, Tayo Caroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias da região. Agora, cinco horas e vinte e nove minutos, pra você quero falar também do melhor cicloturismo da região da Chapada Diamantina. É o nosso cicloturismo, é o terceiro Pedala Bonito, é nesse final de semana e você, já organizou com a sua equipe também para participar? A sua inscrição você faz no Ticket Esportes, pelo www.ticketesportes.com.br trinta quilômetros de percurso, não é competição, é cicloturismo, café da manhã, almoço, sorteio de brindes, sorteio de uma bike, som ao vivo, ponto de hidratação, apoio mecânico, ambulância e primeiros socorros, segurança no percurso, você não pode perder a oportunidade de participar do nosso cicloturismo da Chapada Diamantina. Nove 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 onze dez trinta e sete, daqui a pouquinho vamos trazer, Gleitson, uma imagem em relação ao Você Repórter, uma denúncia aqui também do nosso ouvinte que ele quer participar e trazendo essa imagem daqui a pouquinho. Gleitson? Muito bem, só pra não deixar a ponta solta na informação, é o nome da empresa é o Hemp Care, né? Que seria aí uma empresa que destina aqui a empresa de maconha, né? Que levou quarenta e oito milhões na Bahia dez meses aí após essa essa compra, então. Uma empresa de maconha que vendia maconha ou produtos de maconha? Na empresa que vendia, né? A empresa que vendia, então, o cânhamo que é uma planta pertencente a espécie canave sativa e assim como a maconha, assim como a maconha, o cânhamo, entretanto, ela diferencia por uma por ser uma uma espécie de planta que tem um teor baixo, teor baixo de uma substância chamada tetra hidrocabinabidiol, o THC. Então, o cânhamo é uma espécie, né? De maconha que tem um teor baixo do THC. Então, tá aí com relação ao Hemp Care. Bom, trazendo informações também a participação do ouvinte, o ouvinte participa, o ouvinte quer falar e tem também através daqui, tem imagem e som na tela, som e imagem na tela, aí o cidadão fala. É, aqui eu gravei a entrada da rua Leobino Rocha com a travessa da Nova Brasília. É Leobino Rocha, o esgoto é da Leobino Rocha que desce pra aqui, pra Nova Brasília. Esse esgoto desce pra debaixo da casa de Emílio e segue lá pra horta. Uma horta que tem aqui. A contaminação aqui tá demais. O negócio tá complicado, viu? Tá, então, aí em Lapão, ela reclama desse esgoto a seu aberto, mas participação do ouvinte só na imagem na tela. Aí também já. João Dourado. As crianças tudo perdendo mal lá, porque o carro não vem buscar aí. Pé do morro aqui é esquecida. Aí de carro só vem aqui quando é pra pedir rota aí, ó. Ele reclama da estrada vicinal, como você pode ver aí na tela, é a estrada vicinal, não tem como o veículo pra sair, realmente pra buscar as crianças, tá difícil. Então, o jeito, meu amigo, é pra evidenciar que, eh, consertar essa estrada o mais rápido possível, porque as crianças estão perdendo aula exatamente por esse motivo. A imagem na tela, vamos a Mocozeiro. Agora, na estante vai tá topado de água aqui essa estrada no Mocozeiro, ó pra país. Serviço top da prefeitura. Meu Deus. Você é o nosso repórter cidadão, cê pode enviar o vídeo, foto, reclamar, questionar e aqui você tem voz e vez. Então, cê pode participar aqui do nosso Bote a Boca no Trombone e vamos a Gentil do Ouro. Olha só a imagem com relação a Gentil do Ouro, cavalos soltos, animais soltos no meio da rua. Além, além do cavalo, tem um cachorro ali, né? Agora não sei se cachorro tem dono ou não, mas tá aí, cavalos soltos na rua, a gente vem questionando sempre aqui, falando, falamos aqui de Irecê, eh, falamos aqui de Canarana e outras cidades, Lapão, Gentil do Ouro, o que é que é isso? Animais soltos na rua que podem causar acidentes, um cavalo desse aí pode causar acidente. Então, a gente vem aqui em busca, né, de informações assim que eu recebi essa imagem e a resposta vem através de uma nota da assessoria de Gentil do Ouro. A gente espera que já tenha sido solucionada essa questão desses cavalos aí. Olha, sobre as reclamações com os animais soltos nas ruas do município, a Prefeitura de Gentil do Ouro informa que tem atuado permanentemente na orientação e conscientização dos proprietários, posseiros ou tratadores de animais para não deixarem seu rebanho solto nas vias públicas ou rodovias sobre o risco de recolhimento e restituição mediante multa e ainda leilão nos casos em que os donos não forem reclamados de acordo com a legislação municipal lei ambiental dezesseis barra dois mil e quinze. Com as sobras de pavimentação asfalto que avançando na sede do município, a Prefeitura tem reforçado o trabalho de orientação a população, além de alertar sobre a legislação de trânsito e equipes que agem ainda, explicando sobre o período das quedas de condutores de motocicletas e atropelamentos sendo recolhidos eventual eventualmente os animais em caso de reincidência. Agora a gente pede que a Prefeitura, né? O órgão competência já é mais duro, se já é divulgado, já foi divulgado, já sabem da lei municipal, sabem do risco do recolhimento e não tão nem aí, não tão nem orientação de novo pra quem já tá orientado é muita paciência, né? Também pra fechar aqui esse giro de informações do nosso repórter cidadão agora na cidade de Canarana, com relação a Canarana, também com relação aqui animais soltos dessa vez, são bois, né? É isso aí, ó, é os criadores de Canarana que o criador, o criador de Canarana que não tem como criar uma cabeça de gado e que é criar gado, olha aí, ó. Eu sei uma coisa, falou que dois meses tiravam o gado da rua, eles não tem prazo pra tirar não, agora eu tenho prazo aqui, ó, dois mil vinte e cinco, não tem mais nenhum gado dessa aí na rua. Olha, criar gado na área urbana, eu não sei se tem condições, se é permitido, se tem uma lei municipal em cada cidade que venha coibir esse tipo de criação na área urbana, numa sede, criar boi na área urbana, passando por praça, ruas e tomando aí até conta de terrenos baldios, tá complicado. Na Lida é conferindo cinco horas e trinta e cinco minutos. Vamos mostrar também, Gleidson, a participação de ouvinte, onde ele faz uma uma solicitação à prefeitura de ir a ser com reclamação, só imagem também do nosso YouTube da Lida, daqui a pouquinho. Pronto, tá aqui, tá aqui. Vamos lá, liberando então, pra que a gente possa acompanhar, tá aí a imagem, com áudio, som, imagem pra você. Passou, quebrou minha fossa e agora com essa chuva agora. Boa tarde, meu amigo, tudo bom? Boa tarde. Vinte e dois dias aí, ó. A rua reformando, o trator passou, quebrou minha fossa e agora com essa chuva agora. nunca vinha, eu só falo, a prefeitura só fala que vai vim, só fala que vai vim até hoje aí, agora enchei de dá enxurrada. Já encheu outros dias e agora tô nessa situação e a prefeitura nada de aparecer. Dá uma força pra gente aí, por favor. Pronto, pessoal da infraestrutura, eh, eu vou encaminhar aqui esse vídeo inclusive para a infraestrutura da cidade direcê pra tomar as devidas providências e resolver essa demanda. Vamos estar cobrando aqui na nossa bancada. Participação do ouvinte, alô. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, amigo. Fábio, comenta um pouco aí sobre a fala do Neto de Lula, que desafiou qualquer ser humano do mundo aí ser mais inocente do que o avô dele. Ele disse que se alguém provar que o avô dele já roubou alguma vez, ele paga caro. Será que ele vai ficar liso? Eu acho que vai ficar liso, hein? Todo dinheiro que roubou aí vai ter que pagar, porque ali tem provas concretas que o homem é ladrão, né? Pronto, meu amigo, em relação a essa informação e a participação do neto dele a respeito do avô, eu não tenho aqui de antemão, mas eu tenho aqui de informação a respeito desse caso também envolvendo o filho do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a gente quer deixar bem claro que eh é o filho, né? Mas que eh o pai não eh se responsabiliza pelo dos atos do filho que é de maior. Então, tudo aquilo que está acontecendo é de responsabilidade eh do filho do presidente após denúncia de agressão verbal, psicológica. A justiça de São Paulo determinou que o empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, trinta e nove anos, filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se afastasse da sua ex-companheira, a médica Natália Skin Cariol, de vinte e nove anos. De acordo com a decisão judicial, Luiz Cláudio tem que ficar pelo menos duzentos metros de distância dele, dela no caso, ele que tem que ficar longe duzentos metros dela, que é a denunciante. Natália registrou o boletim de ocorrência contra o ex-companheiro na terça-feira dia dois, ela disse a polícia que o casal ficou junto por cerca de dois anos, o recente rompimento segundo a médica ocorreu porque os supostos episódios de violência doméstica se intensificaram. No boletim de ocorrência, a vítima afirmou que as agressões são de natureza física, verbal, psicológica e moral. Ela relata que o filho do presidente Lula deu uma cotovelada na barriga dela em uma das brigas no final de janeiro deste ano, quando ela teria se recusado a entregar o celular da então companheira. A polícia, a polícia, ela contou que já foi afastada do trabalho por um mês, devido ao trauma causado por agressões e hostilizada com crises de ansiedade. Disse também que recebeu ameaças e ofensas constantes de Luiz Cláudio, sendo chamada de doente mental. Também traz outros palavrões aqui, inclusive louca. O palavrão que eu não quero falar é muito forte. A vítima afirma que ainda que vinha sendo manipulada e ameaçada para não denunciar as agressões sofridas, sob a alegação de que o agressor o filho do presidente que possui influência para se safar das acusações e a terminar com a sua carreira profissional. São denúncias graves que devem ser acompanhadas, que as nossas amigas feministas também possam estar a par dessa situação e defender essa vítima em relação a todo esse ato de agressão física e verbal. Coloco mais uma vez e coloco também como um chamamento para a população quando formos comparar a vida de um filho e a vida de um pai. O pai constrói toda a sua estrutura, dá a criação para o filho, o filho é de maior, ele segue o seu caminho e toma as suas decisões. Então, nesse caso aqui, estamos falando do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é de maior, o Luiz Cláudio da Silva, Luiz Cláudio Lula da Silva e que ele, através dos seus atos, deve estar tendo consciência daquilo que está fazendo e a justiça deve ser tomada. Assim como também quando há relatos denunciados pela imprensa em relação aos filhos do ex-presidente Bolsonaro, eu falo da mesma forma. O ex-presidente Bolsonaro é uma pessoa, ele deu a criação para os seus filhos. Se os filhos do indivíduo e não do seu pai pelos seus atos. Assim também eu trago essa informação falando do do filho do presidente Lula isentando ele das denúncias. As denúncias não são contra ele e sim contra o seu filho maior de idade. Olha, agora cinco horas e quarenta e um minutos. Só pra fechar com relação que o vinte falou com relação ao neto e que saiu um vídeo, né? Em que esse neto dizia, fazia um desafio, desafio todo mundo que fala do meu avô que é ladrão, disse aí o neto do Lula, que ele colocou esse vídeo no dia primeiro de abril, olha só. E aí, eh, ele colocou dessa maneira, disse que quem provar, que vai, faz uma aposta, que ele, que ele paga, quem provar as acusações, que o avô dele é desonesto. E aí, essa briga por o holofote, né? E seguidores, que tem muito isso, o neto veio aqui procurar, eh, holofote, da noite podia resolver ir pra internet, procurar ali seguidores, e é claro, a lei da atração, né? Quem respondeu? O Nicolas, ele, o famoso Nicolas, que também diz, olha, é fácil ganhar, aí como virou bate-boca de comadre, a internet, é fácil de ganhar, basta lembrar daquele prédio, né? Daquele caso do triplex. E aí, essa discussão improdutiva, apesar de ser um assunto importante, que fala de corrupção nesse país, que deve ser tratado com seriedade, mas aí, pega um tema, um, fica um centralizado na discussão, no bate-boca dos dois, infelizmente, nós temos que ver de cobrar das autoridades, da justiça, da lei, do STF, que cumpra o seu papel, penalize, coloque na cadeia todo aquele corrupto, provou, comprovou, se as investigações da Polícia Federal comprovam, estão ali, que se cumpra a lei. A discussão foi exatamente essa, o neto veio desafiando, o Nicolas respondeu, e aí virou essa, esse cenário na internet, com dois holofotes na vitrine, na lida cinco e quarenta e dois. Pois é, são informações em relação ao questionamento do ouvinte, em relação a esta discussão nas redes sociais, onde o filho, o neto do presidente, quer saber, quer provar ali que o seu avô é inocente em relação aos casos. Quem é brasileiro, que já ouviu falar da Lava Jato, todo o julgamento que ocorreu em Curitiba, tudo aquilo das decisões pertinentes ao Supremo Tribunal Federal, sabe onde estamos hoje, onde chegamos. É notório. Agora, cinco horas e quarenta e três minutos, nada a declarar. Vamos seguindo aqui a nossa programação, já já eu volto. Vem aí em Oftalmo, doutor Eneida Batista Neiva, oftalmologia, plástico ocular e harmonização facial. Telefone sete quatro nove nove oito dezesseis oito oito quatorze em Oftalmo. Vem comigo que o show tá bom demais. O show de prêmios continua e a central de atubos segue na pegada com ofertas imbatíveis e mais sorteios pra você. A cada quinhentos reais em compras concorra a uma SW quatro sete lugares diesel zero completa como você sempre sonhou. Isso sim é bem. Concorra também a um quadriciclo e a um jet ski central de atubos. É diferente nas ilhares. É o Forra do Tico menino. A melhor festa universitária está de volta. Chopardamente. Atrações confirmadas. Lauzinho Santos, Naldinho e Léo Rios e diretamente de Salvador. Forró do Tico, o melhor forró universitário da capital. Corre e adquira o seu ingresso na central do iPhone, taço iPhone, dental med e em Lapão, império das bebidas, aperto ao público. Dia vinte de abril em Lapão, no Vale do Angico, o melhor espaço de eventos da região de Irecê. Choparda Médio dois mil e vinte e quatro. Dia de um e meio. Como está a sua saúde digestiva? Na Clínica Alfa você realiza seu check-up gastrointestinal com time de especialistas com todo o conforto e segurança que você merece. Realizamos endoscopia digestiva alta, colonoscopia, ligadura elástica, teste respiratório de hidrogênio expirado e muito mais. Conte com a nossa excelência profissional e com uma estrutura de ponta. Agende sua consulta ou exame. Avenida Coronel Terêncio Dourado, número quatrocentos em Irecê. WhatsApp sete quatro nove 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 oito nove trinta e dois onze. Clínica Alfa. Falta de apetite sexual, ejaculação precoce e impotência fazem parte do seu dia a dia. Homens inteligentes usam o Levanta Mil. Levanta Mil aumenta o desejo sexual, ativa a memória e aumenta o poder de concentração. Volte a ter uma ereção prolongada. Use o Levanta Mil diariamente e tenha mais potência e disposição na hora do amor. Levanta Mil só é vendido em farmácias e casas de produtos naturais. Oi, sou eu Juliana Paes pra dizer que qualquer um de nós pode ter aquele dia de sorte, não é? Mas com o atacadão em vez de um dia só, você pode ter um mês inteiro. Promoção parceirão na sorte no sessenta e dois anos do atacadão. Concorra a sessenta e dois mil reais por dia e a mais de trezentos mil reais em várias compras. E no final, a mais dez prêmios de cem mil reais. Com o aplicativo atacadão as suas chances dobra. Cadastre seus códigos promocionais em aniversário atacadão ponto com ponto BR e participe. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte o regulamento completo completo no site. Líder FM, muito mais longe pra ficar mais perto de você. Toma o desaforo do vaqueiro. O desaforo do vaqueiro é o multivitamínico diário desenvolvido pra você que anda desanimado, cansado e sem disposição. Feito em cápsulas de soft gel que facilita na hora de engolir e digerir e só precisa tomar um por dia para ter todos os benefícios das vitaminas e sais minerais que seu corpo precisa pra se manter ativo, saudável e cheio de energia. Tem também o tônico que auxilia na imunidade e previne a anemia. Então, então, desaforo do vaqueiro. Leva esse desaforo pra casa. Você encontra nas melhores farmácias da região. Descubra o cuidado que a sua vida merece nas lojas do grupo Shopping do Médico. apresentamos a você uma variedade incrível de produtos na área hospitalar, aparelhos de pressão, umidificadores, massageadores e tem mais. Pra quem busca suporte e alívio, contamos com a linha completa de produtos ortopédicos. Tudo pra melhor te atender. Shopping do Médico, produtos pra saúde, qualidade de vida e bem-estar. A Vilas Boas Motos Yamaha não para de fazer promoções. Você que tem consórcio contemplado de qualquer marca, inclusive Honda, venha para a Vilas Boas Motos Yamaha retirar sua moto e tenha emplacamento e frete inteiramente grátis. Yamaha é muito mais moto. Quem compara, compra e no laboratório Promed contamos com mais de oito mil exames, entre eles intolerância alimentar, biópsias e análise de tecido, exame toxicológico e teste de paternidade. Para mais informações, entre em contato com a nossa central de atendimento pelo 0800 069 1294 e nos acompanhe pelo arroba Promed Saúde Underline. Laboratório Promed Saúde, da prevenção ao diagnóstico. Líder FM, muito mais longe pra ficar mais perto de você. Vinte e quatro horas no ar. Líder FM. Vem que tem promoção no Arma Sem Paraíba. É, vem logo aproveitar. Tem Smart TV 4K de cinquenta polegadas Android por dez e cento e noventa e nove e noventa. O peiro seis portas é apenas dez e setenta e nove e noventa. Mesmo a quatro cadeiras é só doze de cinquenta e cinco e noventa. E a lavadora árduo é só dez e quarenta e nove e noventa. Vem que tem promoção no Arma Sem Paraíba. Na loja no Zab e no aplicativo. E de volta na nossa programação agora cinco horas e quarenta e nove minutos é o Bote a Boca no Trombone com você ouvinte. Boa tarde Crente Santana, boa tarde a todos vocês, bota a boca no trombone. Um cara desse aí, eu vou te falar de uma coisa, é pra mais dele ficar preso para mais nunca sair. Preso, só beber água só uma vez e ser bem maltratado. Isso não ser homem não, isso é um bicho. Isso é um demônio. A opinião do povo via WhatsApp nove 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 onze dez trinta e sete. Boa tarde, boa tarde ouvinte da Rádio da Rádio Líder, quem está falando aqui é da Imóveis. Estou fazendo a reclamação aqui, eh? A favor da população do bairro de Paris aqui. Moço, entra no bairro de Paris aqui, está um caso total, rapaz, começaram a bulir aqui, né? Tem uma, uma, uma valida que tem mais de oito meses, está aqui abandonada e o prefeito só vai pra rádio, prometer, prometer e não faz nada. Ó, acorda o prefeito, vamos trabalhar prefeito, sai de Salvador, é pra ir descer trabalhar prefeito. Pronto, é o pessoal lá do bairro paraíso, cobrando aqui também medidas da prefeitura municipal, alô. Rapaz, bota um pouco que que o Rui Costa é muito é moleque. O Rui Costa é moleque que ele comprou respirador na indústria da maconha, primeira vez que na indústria da maconha vende respiradores. Ele é vagabundo sim, ele é pilantra, Rui Costa, na indústria da maconha vende respiradores, não chegou nenhum. Nove 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 onze dez trinta e sete, boa tarde, Fábio Gleitson sobre o edital de convocação do último concurso de IRC. O Daniel já atualizou as informações? Ainda não, querida, estamos aguardando. Ele falou que ontem, terça-feira, ia estar recebendo informações do governo federal, estamos aguardando. Mandei mensagem, tô aguardando também a resposta, já pra trazer pra vocês os nossos ouvintes, não é só ela que está questionando, não. Outros também em relação a essa questão aqui do concurso que foi feito na cidade de IRC e estamos aguardando. Em breve vamos ter uma resposta. Boa tarde, Jota Sidney, Ednalva, mora próximo barro duro, tá falando tudo a verdade, viu, amigo? Tá acontecendo muita coisa ruim no mundo, que a gente não pode dar jeito, só Deus lá de cima, a força vem maior de lá, né? Pra todos nós, todas as famílias, tá certo, amigo? Tô aqui no pé do rádio, todo dia escuto. O Jornal de Mediá hoje, quando fui assistir, aí desligou, acabou. Eu tive que botar os telefones pra carregar, que descarregou, viu, amigo? Tá valendo, boa tarde. Boa tarde. Deus no comando de o senhor e todos nós. Sempre, sempre, minha querida, um abraço pra você e aqui a gente também na informação, no oferecimento todo especial também, querendo abraçar os nossos parceiros, quero falar da estoque equipadora, todos os acessórios com dez por cento de desconto e até cinco vezes no cartão, você encontra a nossa estoque equipadora com atendimento especial nove nove um zero cinco noventa e dois sessenta e nove, você encontra na estoque equipadora o atendimento especial, a melhor equipe para fazer também a assistência que você precisa em relação ao seu ao seu veículo e lembre-se, precisou acionar a sua seguradora, entre em contato com a nossa estoque equipadora na Santos Lopes, aqui na cidade de Irecê, a nossa equipe aguarda você, é estoque equipadora e quero também falar do grupo Merc Fruit União, Barbosa Supermercado na Tertuliano Cabuí, Merc Fruit União na Fernando Machado e Ofertão Lapão na Praça Braulio Cardoso e lembrando, quer adquirir sua feira do dia da semana do mês, gêneros, alimentícios, bebidas, frios, cereais e muito mais, procure o grupo Merc Fruit União, não se iluda não, preço baixo de verdade é grupo Merc Fruit União. Quero falar também, mandando um recado pra você aqui, da nossa farmácia do trabalhador de Irecê, a FTI, a farmácia que fica no centro da cidade de Irecê com medicamentos e até noventa por cento de desconto, faça o seu orçamento, garantimos o melhor preço, FTI, farmácia do trabalhador de Irecê, a sua farmácia com diz que entrega mais rápido, sete quatro nove 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 trinta e oito meia cinco trinta e oito, quando precisar, é só chamar FTI, farmácia do trabalhador de Irecê, na Praça da Prefeitura, esquina com a subida, compra casa, você tem a nossa FTI e também com a Carlos A.M. Oliveira, meu amigo homem do campo, já pensou naquela orientação técnica que você tanto necessita? Aqui você tem, com a Carlos A.M. Oliveira, que traz também o tempo nesse momento, aqui na cidade de Irecê, com temperatura de vinte e oito graus, é o que traz a previsão do tempo nesse momento, e a Carlos A.M. Oliveira, você encontra a nossa loja em Irecê, na Santos Lopes, três meia quatro um trinta e três quatorze, em João Dourado, na Avenida Joaquim Augusto, três meia meia oito, doze e vinte e sete, em Inaquara também, é o sete cinco, três, três meia quatro, vinte e um trinta e dois. Carlos A.M. Oliveira, que é o campo em boas mãos, Gleiton Santana. Muito bem, agora cinco horas e cinquenta e três minutos, faltando sete minutos para as dezoito horas, e olha, gente, algo que acontece a todo momento aqui em nossa região, em diversas cidades, e nós sempre reclamamos aqui, pedimos às autoridades que fiscalizem, que coibam, que através da lei, essas pessoas que cometem esse tipo de atitude, sejam, aí elas têm o temor necessário para entender o que é lei, as consequências da prática de comportamentos ilícitos, não é? Quando você fere o código penal, o código de trânsito, então, quando a gente fala que nossa região, nós estamos nos deparando com muitos jovens pilotando moto, carro, sem habilitação, e que os pais, muita gente, são permissivos a essa situação, a gente chama atenção o tempo todo, porque, meu amigo, não tem pra onde correr, é acidente grave, tragédias acontecendo, tem como evitar, tem, a partir da consciência dos pais, para não permitirem que seus filhos andem pilotando moto para um lado e para o outro, então, na tela do YouTube, você vai conferir a imagem de um acidente, em que um jovem de que, olha a criança, a criança é atropelada por um jovem de 15 anos, pilotando essa moto, está aí a imagem na tela, aí você me pergunta, e esse jovem teve dinheiro para comprar essa moto? Não, ele não foi lá na concessionária, comprou a moto, tirou e saiu pilotando, não? É difícil, né? Olha a imagem, imagens fortes, a criança está atravessando a rua, num rápido descuido que o pai e a mãe estavam ali do lado, quando atravessa a rua, esse jovem passa num, num, nesse trecho aí com uma certa velocidade, enquanto outros veículos passam ali com uma velocidade menor, esse menino de quinze anos passa no mesmo trecho com a velocidade maior, colocando em risco a vida dos transeuntes ali, e dessa vez uma criança. A criança aconteceu aqui na Bahia, na cidade de Santa Rita de Cássia, aqui no oeste da Bahia, uma criança de três anos foi atropelada por um adolescente de quinze anos, quinze, quem é que responde? Uma câmara de segurança na Avenida Santos Dumont gravou o momento em que a criança estava caminhando na calçada e rapidamente ela se desvencilhou do pai, atravessou a rua e a criança foi atropelada. A criança sofreu escoriações na cabeça e no braço esquerdo, foi levada para a unidade de saúde e não informações do seu estado, até o momento. Então, gente, olha a imagem, pode, podia ser o meu filho, seu filho, seu neto, podia ser um pai, uma criança da nossa família ou até uma criança, olha pra ali a imagem, no exato momento, e a gente se pergunta até quando, até quando vamos ter que nos deparar com o cerne da questão, que é resolver que não seja permitido crianças, jovens, pilotando veículos sem habilitação, não pode, não tem nem idade pra tirar habilitação. Fica o questionamento, até onde, até quando? Falar pra você no oferecimento do Armazém Paraíba, onde você economiza de verdade, vinha você também pra comprar, economizar e levar conforto para a sua família, através do Armazém Paraíba, que tem duas lojas para melhor servir, no Armazém Paraíba, você já sabe, hein, meu amigo, minha amiga, tudo que você precisa, desde aquele ventilador, ar-condicionado, em épocas de calor, e olha que o calor não está chovendo, não esfriou ainda, viu? Pois é, a temperatura não caiu. E aí, você precisa também daquele fogão, da geladeira, eh, da sua sala montada, do seu quarto, cama, colchão, guarda-roupa, tá na hora de trocar, aproveite então, passe no Armazém Paraíba, na rua Augusto Pereira Nunes, loja um e a loja dois, em frente à igreja, catedral de IDC. Outra questão importante é lembrar do risco da picada de mosquito que pode transmitir dengue, zika ou chikungunha. Gente, são doenças graves que podem levar até óbito, tá? E a gente diz com como que o que fazer, além da dos cuidados que nós já temos conhecimento, água parada e tal, é comprar aquele musqueteiro, o musqueteiro que serve para exatamente para enquanto você dorme, descansa, ele protege a você, a criança no berço, ao seu filho, sua filha, a família inteira, o idoso e aquelas pessoas que tem comorbidades, aí tem que ter um cuidado maior com sua saúde, então, compre já o seu musqueteiro na Casa das Redes, que também tem a Rede Baiana, Pernambucana, tem a Rede Seja e Pana, variedade enorme, cama, mesa e banho, tudo em seu lugar, Casa das Redes fica na Tertuliano Cambuí, ali próximo ao supermercado Barbosa do meu amigo André, vai lá e confira, hein? Na Líder cinco e cinquenta e oito. Fábio Oliveira. Esse é o seu bote a boca no trombone, no oferecimento especial da nossa Meu Dente. Sabemos que o nosso sorriso é o cartão de visita, na verdade, nossa primeira imagem e você anda satisfeito com a cor, o tamanho, o formato dos seus dentes, você vai encontrar tudo da área de odontologia em um só lugar, é a Meu Dente que quer cuidar de você. Com atendimento diferenciado, você pode dividir o seu tratamento em até doze vezes, não cobramos pra fazer o seu orçamento, fique tranquilo, procure a nossa Meu Dente, aqui você pode, na Praça do Feijão, tem Meu Dente. Visual Calçados, calçados e confecções, crediário facilitado em até dez pagamentos, temos mochilas, calças, sapatos, sapatênis e muito mais, procure a nossa visual. Em cidade direcê, em frente ao ponto de ônibus de Lapão, aqui você encontra de tudo para o seu dia a dia, bomboniere, ferragens, pesca, camping, panificadora, temperos, bebidas e muito mais. Conheça o Hiper Festa, o universo das festas, você encontra de tudo pra deixar aquela festa muito bem animada e decorada. O lugar certo é o Hiper Festa, aqui no Hiper Lojão. Vem conhecer a nossa loja, no centro de Direcê, tem Hiper Lojão. Estocar Equipadora, a parceria certa com as melhores seguradoras do Brasil. Precisou acionar sua seguradora? Procure a Estocar. E lembrando que todas as compras a partir de cem reais, parcelamos e até cinco vezes com dez por cento de desconto nos cartões. Vem adquirir o seu acessório, temos calotas, revestimentos, películas, som e muito mais. É o shopping para o seu veículo, na Avenida Santos Lopes, na cidade de Irecê, três meia quatro um quarenta e nove noventa. Precisou daquele acessório? Procure a Estocar. Aqui a gente faz o pedido e chega rapidão pra você. Estocar Equipadora. CDM, saúde e bem-estar, hemograma, glicemia de jejum, colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol, VLDL colesterol, triglicerídeos, ureia, creatina, TGO e TGP. Preços e condições especiais. A gente agora mesmo. Nove 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 quarenta trinta e sete oitenta e um ou três meia quatro um trinta e sete oitenta e um. Na rua Lafayette Coutinho cento e vinte e três em Irecê, tem a CDM pra você. Cirlei confecções e fardamentos, fardamentos do colégio modelo, com os modelos especiais, vem a conferir, também com a rede municipal, promoção de jalecos e pijamas, jalecos em promoção, pra você que trabalha em farmácias e também é estudante da área de saúde. A Cirlei confecções e fardamentos tem também fantasias de vários personagens e modelos, confecções também para o seu evento, procure a Cirlei na Aurélio José Marques cento e oitenta e cinco no coração direcê, sete quatro nove 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 trinta e quatro trinta e três vinte e dois é a Cirlei confecções. Há tanto tempo com os amigos verdadeiros, fazendo tantos sonhos se realizar, modernidade, tradição, casa medeiro, estamos aqui pra construir, pra reformar, você pode cortar, casa medeiro, pra construir, casa medeiro, pra reformar, que o seu dia a dia, sua casa e sua vida, sua vida a gente vai estar, casa medeiros. Uma história se constrói com trabalho e confiança, uma marca de união, com respeito e segurança. Móveis Irmãos Rosa, em Jussara, Barra do Mendes, Bipeba, Mirorós e Soares. Móveis Irmãos Móveis Irmãos Móveis Irmãos Rainha do Céu Aleluia Ó Deus Que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso filho Jesus Cristo Nosso Senhor Concedei-nos Vô-los suplicamos Que por sua mãe, a Virgem Maria Alcancemos a alegria eterna Pelo mesmo Cristo Senhor Nosso Cristo Jesus Obrigado Porque ao romper a pedra do teu sepulcro O Senhor nos entregou em mãos a verdadeira vida Não essa vida passageira que nós homens chamamos de vida Mas a vida eterna A sarça ardente que não se consome A própria vida de Deus Obrigado Senhor Porque a morte não foi vencedora Mas a vida é eterna Obrigado Senhor Porque pela tua ressurreição temos a certeza Que aqueles que já nos precederam na morte Vivem eternamente Obrigado Por teres inaugurado a ressurreição E nos colocado No grande milagre Da misericórdia e da bondade Obrigado Senhor Porque isso nos encoraja A lutar pela justiça Pelo bem Certos da vitória contigo Nossa Senhora Da madrugada da ressurreição Nos ajude a esperar Mãe Confiantes Esperar E contemplar o teu filho ressuscitado Nossa Senhora Não permita que paremos Na sexta-feira santa Mas que exultemos de alegria Na madrugada da ressurreição Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a benção de Deus Todo-Poderoso Recaia sobre a água A roupa dos enfermos As fotos de família Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Exultai e alegrai-vos Ó Virgem Maria Aleluia Porque o Senhor Ressuscitou Verdadeiramente Aleluia Uma boa noite a todos O câncer de próstata É um dos que mais matam Os homens Nas mulheres A infecção urinária Além de incomodar demais Traz sérios problemas E compromete a qualidade de vida Então cuide logo O doutor Luiz Henrique Trata de infecções urinárias Em homens e mulheres E ele é especialista Nas doenças de próstata Bexiga Rins E cálculos renais O doutor Luiz Henrique Te espera todos os dias Na CMU E as terças Na imagem diagnóstico Faça sua avaliação anual Ou chama no zap 999991020 Vem abastecer na rede de postos líder combustíveis A certeza do melhor Bombas aferidas semanalmente Com a garantia do selo de qualidade Gasolina, diesel, etanol e lubrificantes Atendimento nota 10 com a marca líder Postos líder combustíveis Em qualquer direção Um posto a sua inteira disposição Irecê, Lapão, Ibita, Belo Campo, Tenquinho Feira Nova, Nova América Queimada de Barra do Mendes Lagoa do Cedo, Libipeba e Jacobina Grupo J Sidney Verdade, nosso compromisso Credibilidade, nossa marca Domingo tem cento e trinta mil reais no Agromania da Sorte Domingo tem cento e trinta mil reais no Agromania da Sorte Cento e trinta mil reais só no terceiro sorteio No primeiro tem três mil No segundo, quatro mil reais Mais trinta giros de mil reais E quatro super giros de dois mil reais O preço, quinze reais Ajuda a devir, vai É dupla chance Estamos de volta Bote a boca no trombone A sua participação Em destaque Muito bem, de volta na sua Irecê Líder FM Dezoito horas e nove minutos Nove, 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 onze, dez, trinta e sete Aqui na nossa Irecê Líder FM É o Bote a Boca no Trombone A partir de agora, boa noite a você, nosso querido ouvinte Bem-vindo ao universo da informação Quero aqui também fazer um convite Em nome da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes Audiência pública, apresentação da LDO E também LOA dois mil e vinte e cinco Convidamos a toda a população Para participar dessa audiência pública No dia três de abril A partir das dezoito e trinta Então daqui a pouquinho começando Na plenária da Câmara de Vereadores No plenário da Câmara de Vereadores Lá do município Da audiência pública da Prefeitura É o que traz aqui a informação Tá bom? Agora dezoito horas e dez minutos Nove, 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 onze, dez, trinta e sete Tem mais também aqui com você Em relação a mensagem aqui Vocês vão falar sobre o filho do pai dos pobres? Acabamos de falar da nossa primeira hora A respeito da acusação contra o filho do presidente Lula Da agressão física e psicológica A sua ex-companheira Inclusive ela está tendo uma medida protetiva Ele não pode se aproximar da mesma Por decisão da justiça Alô? Quantas pessoas não perderam a vida Na época da pandemia Por falta de um respirador Que o Rio Costa comeu dinheiro Quantas famílias sofram até hoje Toda a perda Poderia ter sido salvo Mas por falta de um respirador Sendo que o dinheiro veio Rui Costa Quando o governador deu fim Nove, 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 onze, dez, trinta e sete A opinião do povo Libera você mais uma Boa tarde J, J, mandando para espetar O da Código da Rua do Sul A gente do Pau Dar Manda um alô aí para o João João aqui da Rua do Pau Dar Para todos os meus amigos Para todos os meus irmãos da Igreja Sembréia de Deus Aqui E para o meu amigo Vena Na rua Na outra rua Para todo Deus abençoe vocês Nós estamos orando por vocês aqui Tá certo, meu amigo A sua participação pelo nove, nove, onze, dez, trinta e sete Recado tá dado Clayson, daqui a pouquinho Vamos colocar essa imagem Em relação a Gentil do Ouro Do incêndio Há uma padaria lá no município Vamos trazer também a informação daqui a pouquinho Boa tarde, Sérgio Moreno Aqui é o Isaac Lapão Oi, Isaac Eu queria reclamar aqui da cidade de Lapão Aqui, ó A chuva aqui Chove aqui E aqui os meninos não tá podendo passar Os meninos que saem da escola Não tá podendo passar Tá feio demais Os meninos que tá passando Tem que passar Um abraço, meu amigo Agora traga aqui também Aqui é Fábio Oliveira Juntamente com Gleiton Santana Traga o nome da sua rua Você falou em relação ao que está acontecendo Mas não falou a rua Alô Boa tarde Falando sobre os animais na rua Eu me refiro a desterro do Gentil do Ouro Então Lá antigamente Os animais caem na rua É comer o passo da rua Hoje como tá chovendo A rua tá um matagal Não tem nenhum animal pra comer A prefeitura não tem coragem de mandar pessoas Capinarem Tá lá o mato Tem a Moriçol que tem a dengue hoje Entendeu? E uma E os animais lá Não 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 incomoda ninguém Porque lá não tem trânsito Lá é zona rural Lá não tem trânsito Isso é um polvinho que fica lá fazendo abastecinada Porque eles não tem gado Porque se eles tivessem gado Eles estavam também com gado na rua Eu acho isso errado Por conta que eles não tem gado E quem tem Quer tirar da rua Tira da cidade Rio do Ouro mesmo Tem cavalo na cidade Por que não tira da cidade? A cidade tem trânsito Zona rural não tem trânsito Isso é muito errado Muito bem 999111037 Com a resposta a prefeitura municipal Agora 18 horas e 13 minutos Olha Eu já vi diversas situações nesse mundo da notícia e da informação Dos mais escabrosos Aqueles que causam indignação Não tem como a gente entender Ainda mais quando vem de autoridades Que deveriam dar exemplos Imagine você Que situação O vereador É acusado de aliciar Uma menina de 13 anos Filha do ex-prefeito Não que o Pelo fato de ser do ex-prefeito Podia ser de qualquer um cidadão Mas o fato de um vereador Tá complicado Tá aí na tela No nosso Youtube O vereador eleito pelo partido dos trabalhadores Edmilson Fernandes De 47 anos No município de Feira da Mata Aqui na Bahia Está sendo acusado de aliciar Uma adolescente de 13 anos Filha do ex-prefeito Aparecido Silva O caso foi registrado Na delegacia da Polícia Civil Da cidade de Guanambi Conforme a ocorrência Que agora segue Sob responsabilidade da delegada Luz Maia Responsável pela delegacia De Feira da Mata Acontece que Nilcinho O vereador Teria mandado mensagens Para a adolescente E no meio da conversa A menina não gostando do assunto E aí sim Chamou a mãe e mostrou Oriente sempre suas filhas Seus filhos Quando a conversa está ali Olha Percebeu que está errada Mostre para o pai Mostre para a mãe Em suas mensagens O vereador perguntou A menina Se ela namorava Um cara mais velho E se ela estava Na cidade Minha minha Você namoraria Um homem mais velho? Olha só O vereador perguntando isso Para uma menina Uma menina de 13 anos E disse que esperaria Uma resposta dela Insistentemente No ato de assédio O vereador também Partiu para elogios E disse que A admira muito ela Que ela é muito bonita E disse também que Era O seu modo de pensar E que ele não Controlaria os seus desejos Que conversa é essa? Ainda segundo a ocorrência Quando a conversa Chegou a esse nível A adolescente Mandou O vereador Abre aspas Tome vergonha Na sua cara Eu tenho apenas 13 anos Fecha aspas Foi o que disse a menina A mãe relatou A polícia civil Que a filha Passa por Conversas Um atendimento Com o psicólogo Por conta De problemas Que aconteceram Então A gente fica Até a imagem Do vereador Cara É difícil 47 anos Assediando Uma menina De 13 anos Com esse tipo De conversa Agora Espero que a justiça As investigações Sejam bem feitas E tragam Resultado positivo Para coibir Esse tipo de atitude Já falei Gente Olha Não tem escrito Na testa Pedófilo Não tem escrito Na testa Esse assediador Você não sabe Você não sabe Já conheci Casos Em que Uma família Ela se dividiu De vez Destruiu o círculo Familiar Porque dentro Daquela família A qual Eu me permito Não falar a fonte Nem trazer nomes Aqui A baila Olha Um cidadão Membro da família Estava pegando Sempre Vem pra quem Capa o colo do tio E é carinho É beijo É cheiro no pescoço Da menina E E Botava no colo E chegava na casa Da família Era só aquela menina E quando de repente Descobriu Que tinha conversa dele Com a menina Na própria família Gente Redobre os cuidados Sobre o seu filho Principalmente Principalmente As meninas Que tem um índice maior De sofrer Esse tipo de assédio Não tem escrito na testa Assediador Pedófilo A gente nunca sabe O que pode passar Na cabeça de uma pessoa Então cuidado Redobrado Infelizmente Na lida conferindo Dezoito horas e dezessete minutos E chegando agora Com a informação Vamos para a gentil do ouro A respeito Desta padaria Que pegou fogo O princípio de incêndio Foi registrado Durante a manhã Dessa terça-feira Ontem dia Ou melhor Da madrugada Dessa terça-feira Por volta das cinco horas E trinta minutos Ontem Em uma padaria Localizada Na avenida Ipupiara Na região central Da cidade De Gentil do Ouro Com sua imagem Vamos liberar aqui As pessoas Estavam no local Registrando Tá tudo queimado Isso aqui Isso é uma máquina Verão Descente É 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 Segundo de acordo Com informações O botijão de gás O botijão de gás Teria causado acidente É A situação foi rapidamente Controlada com a ajuda De vizinhos No entanto A estrutura ficou Bastante danificada As chamas Atingiram Alguns equipamentos Destruíram Mercadorias E todo forro Também o teto Que era feito De PVC Derreteu Além do susto E danos materiais O proprietário Do estabelecimento Precisou ser encaminhado Ao hospital Getúlio Getúlio Reginaldo Cunha Em Gentil do Ouro Para tratamento De queimaduras Conforme informações Também aqui traz A polícia A respeito deste caso Tem a imagem Em relação a este incêndio Que estamos mostrando Agora na tela Do nosso Youtube Da Irense Líder Na cidade De Gentil do Ouro 999111037 Alô É isso aí Você está vendo aí O nosso país Devastado Pela corrupção Aí Daí a pouco O Lularap Foi solto Imposto lá de volta Pelo sistema Daí a pouco Vamos botar Gede Seu Daí a pouco Vamos botar Fernandinho Beira Mar O Marcola Tudo numa Pandela só aí E o brasileiro Só pagando mais imposto Se ferrando E ainda tem alguns deles Que ainda está gostando disso Viu Está igual Ascarijó É assim mesmo Um abraço Meu amigo Obrigado pela sua participação Também Já já a gente volta Fábio Oliveira Esse é o seu Bote a boca No trombone No oferecimento especial Da nossa Meu Dente Sabemos que o nosso Sorriso é o cartão De visita Na verdade Nossa primeira imagem E você anda Satisfeito com a cor O tamanho O formato Dos seus dentes Você vai encontrar Tudo da área De odontologia Em um só lugar É a Meu Dente Que quer cuidar de você Com atendimento diferenciado Você pode dividir O seu tratamento Em até 12 vezes Não cobramos Para fazer o seu orçamento Fique tranquilo Procure a nossa Meu Dente Aqui você pode Na Praça do Feijão Tem Meu Dente Visual Calçados Calçados e confecções Crediário facilitado Em até 10 pagamentos Temos mochilas Calças Sapatos Sapatênis E muito mais Procure a nossa Visual Em Iracena Aurelio José Marques E Augusto Pereira Nunes Também com loja Chique Chique e Pirá Visual Calçados Do jeito que você quer Do jeito que você gosta E vamos agora Com o Hiper Lojão Meu amigo Homem do Campo Eu convido a você A procurar a nossa loja Aqui na cidade de Iracê Em frente ao ponto de ônibus De Lapão Aqui você encontra De tudo para o seu dia a dia Bomboniere Ferragens Pesca Camping Panificadora Temperos Bebidas E muito mais Conheça o Hiper Festa O universo das festas Você encontra de tudo Para deixar aquela festa Muito bem animada E decorada O lugar certo É o Hiper Festa Aqui no Hiper Lojão Venha conhecer a nossa loja No centro de Iracê Tem Hiper Lojão Estocar equipadora A parceria certa Com as melhores seguradoras do Brasil Precisou acionar sua seguradora Procure a Estocar E lembrando que todas as compras A partir de 100 reais Parcelamos em até 5 vezes Com 10% de desconto Nos cartões Venha adquirir o seu acessório Temos calotas Revestimentos Películos Películas Som E muito mais É o shopping Para o seu veículo Na Avenida Sanz Lopes Na cidade de Iracê 36414990 Precisou daquele acessório? Procure a Estocar Aqui a gente faz o pedido E chega rapidão Para você Estocar equipadora CDM Saúde e bem-estar Emograma Glicemia de jejum Colesterol total HDL e colesterol LDL e colesterol VLDL e colesterol Trigricerídeos Ureia Creatina TGO E TGP Preços e condições especiais A gente agora mesmo 99940 3781 Ou 36413781 Na Rua Lafayette Coutinho 123 Em Iracê Tem a CDM Pra você Cirlei Confecções E Fardamentos Fardamentos Do Colégio Modelo Com os modelos especiais Venha conferir Também com a rede municipal Promoção de jalecos E pijamas Jalecos em promoção Pra você que trabalha Em farmácias E também é estudante Da área de saúde A Cirlei Confecções E Fardamentos Tem também fantasias De vários personagens E modelos Confecções também Para o seu evento Procure a Cirlei Na Aurélio José Marques 185 No coração de Nessê 7499934 3322 É a Cirlei Confecções Há tanto tempo Com os amigos verdadeiros Fazendo tantos sonhos Se realizar Modernidade Modernidade Tradição Casa Medeiros Estamos aqui Pra construir Pra reformar Você pode contar Casa Medeiros Pra construir Casa Medeiros Pra reformar No seu dia a dia Sua casa Sua vida A gente vai estar Casa Medeiros Uma história se constrói Com trabalho e confiança Uma marca de união Com respeito e segurança Onde tem irmãos rosa Tem conforto e bem-estar Onde tem irmãos rosa Tem a marca tradição Irmãos rosa É confiança É evolução Irmãos rosa É confiança Móveis irmãos rosa Em Jussara Barra do Mendes Bipeba Mirorós E Soares Bote a boca No tropone Jornalismo na veia Jornalismo Verdade Muito bem Pela sua IRC Líder FM Dezoito horas e vinte e quatro minutos Vamos aqui bater um papo Agora nesse exato momento Também trazendo informações importantes Quero chamar a atenção Da nossa região de IRC Nossa chapada diamantina Também em relação a entrevista Que vamos realizar agora Com Rafael Miranda Neiva Ele que é superintendente Da rede Caixa Nas regiões norte e sul da Bahia Também vamos bater um papo Com Gilberto Que é superintendente de habitação Primeiramente dá um boa noite especial Ao Rafael e também ao Gilberto Bem-vindo Rafael aqui O nosso estúdio Boa noite Boa noite a todos os ouvintes Da Rádio IRC Líder Boa noite Fábio Cleidson Que um prazer imenso estar no programa Bote a boca no programa Da IRC Líder Muito feliz viu Fábio De estar aqui com essa oportunidade De falar Para a região aqui da Chapada Para o povo aqui de IRC E região Sobre os programas As novidades da Caixa Que irão facilitar o nosso atendimento Então É uma oportunidade aqui muito bacana A gente já agradece Então boa noite também ao Gilberto Que é superintendente de habitação Bem-vindo ao nosso estúdio Gilberto Boa noite Boa noite aos ouvintes da Líder FM Estamos aqui É uma satisfação muito grande Estamos presentes hoje aqui Nessa cidade tão importante Da Bahia Que é a IRC Boa noite a todos Vamos começar Falando Rafael A respeito do programa Pé de Meia Nós estamos acompanhando Muitas pessoas Estão indo à fila Da Caixa Econômica Federal Para tentar fazer A movimentação do numerário O que é o programa Pé de Meia E quem pode participar Vamos lá O programa Pé de Meia É um programa De incentivo A redução da evasão escolar O objetivo principal do programa É isso Mas Fabio Eu posso dizer que o programa Ele vai um pouco além Quando a gente pensa no estudante De escola pública Que está na faixa de idade Entre 14 e 24 anos Cuja família está com os cadastros Atualizados aí no Cade Único É uma oportunidade De ter uma solução ali Para várias coisas Do dia a dia do estudante E também de ajudar Sua família Eu estava esses dias Almoçando E o programa Pé de Meia Ele está bem Super O entusiasmo da população É muito grande E as pessoas perguntam Vem a gente com o crachá da caixa Ou com a roupa E aí uma senhora me chamou Para perguntar Rafael e tal Como é que eu tenho um filho Hoje no primeiro ano escolar Como é que a gente faz Para acessar E aí eu comentando com ela Ele está no primeiro ano Do ensino médio? A primeira coisa Ele tem que gostar de estudar E esse é um movimento importante O programa ele quer incentivar O aluno também a estudar A concluir o ensino médio A prestar O ENEM O exame de certificação Então é um programa Que a gente tem Uma Entusiasmo muito grande Para estar trabalhando com ele E a nossa equipe da caixa Está muito motivada Para atender esse pessoal Só beneficiário do Bolsa Família Que pode participar? Não Sendo estudante da rede? Vamos lá Esse primeiro Lote De beneficiários contemplados Os estudantes Chegou aí O número de 2 milhões e meio Aqui na Bahia 263 mil A estratégia inicial É você contemplar Aqueles estudantes Que tem um vínculo Com beneficiários Do Bolsa Família Então Está vindo ainda Outros movimentos Haverão outros Momentos de contemplação Inclusive o pré-requisito É que é Está inserida No Cade Único Com os dados atualizados Então não necessariamente Está recebendo O Bolsa Família Em relação a questão Desse incentivo Qual o valor pago E como fazer Essa retirada Eita Eu lembrei agora O nome da senhora Dona Joana Estava explicando Para a dona Joana Que O filho dela Que estava no primeiro ano Acho que era o Pedro Acho que o nome dele No caso do Pedro Ele estava no primeiro ano Então fez a matrícula Ele recebe Já recebe Já 200 reais Referente a matrícula Agora Isso Inclusive começou No dia 26 Para os nascidos Em janeiro e fevereiro E hoje É o último dia Do calendário Que contemplou Os nascidos Em dezembro e novembro Eu não me lembro agora Da nascimento do Pedro Mas eu expliquei Para a dona Joana Que o Pedro Já recebia agora 200 reais E esse ano De 2024 Se ele tiver Frequência escolar Acima de 80% Ele vai receber Mais 8 parcelas De 200 reais Sendo liberado Esse valor A questão Da frequência E não da nota É frequência É frequência Aí o Pedro Passou de ano Ele vai receber Mais mil reais Só que no ano que vem Num calendário Que vai ser anunciado Fora esse recurso De agora Fora esse recurso De agora Aí eu falei assim Dona Joana A senhora já fez A conta aí Porque o Pedro Está no primeiro ano Então ele vai receber Pelo primeiro Pelo segundo Pelo terceiro Finalizou o terceiro ano Se inscreveu Para o Enem Ganha mais 200 reais Então no caso Do filho da dona Joana Do Pedro Ele pode receber Até nove mil E duzentos reais Caso ele tenha Frequência escolar De oitenta por cento E ele passe Do ano Do primeiro Para o segundo Formar Que a gente chamava De formar Enfim Então em tese O programa Ele funciona Dessa forma E os pré-requisitos É ter idade Entre 14 e 24 anos Qual é o detalhe É que para o Estudante Menor de idade Ele precisa Do consentimento Do seu representante legal Para poder fazer Movimentar essa conta E aí é que entra Toda uma jornada Que a gente preparou Que é uma jornada Digital E que tem as nossas Redes de agência Também para dar suporte A esses estudantes E os representantes Seus pais Mães Quantos estudantes Da Bahia Podem participar Desse programa Ainda já Duzentos e sessenta e três mil Já estão participando Mas o potencial A gente acredita Que é muito maior Porque envolve Toda a rede pública De ensino Tanto municipal Estadual Até a própria Rede pública Federal Então A gente não tem ainda O número exato Do volume de estudantes Que pode ser atingido Até porque isso depende Também de orçamento O governo Ele disponibiliza Orçamento Para poder fazer O programa Assim como é No Bolsa Família Que a gente vai cadastrando Vai abrindo orçamento E novas famílias Vão sendo contempladas Quais são os canais De atendimento Onde a população Pode estar lá Acessando As prefeituras Também estão aptas Através das secretarias De educação De também Fomentar Essa participação Do alunado Então Como é que Está estruturado O programa O MEC Ele consolida O mistério da educação Ele consolida Toda a informação Que vem das secretarias Municipais de educação Secretaria estadual E a própria formação Que já está lá no MEC Ele pega essa informação Faz uma validação Com o CAD único E aí Passa a informação Para a Caixa Que tem dois papéis Importantes no programa Primeiro é fazer O recurso chegar Até o estudante Esse é o papel Talvez o mais importante Da Caixa Nesse momento E a outra É administrar os recursos Como agente operador Esses recursos Eles têm rentabilidade São rentabilizados Estão aplicados Tem um fundo Para poder administrar Que é uma parte mais técnica E cooperacional Mas o viés mesmo É fazer o recurso chegar E aí como é que a gente Faz esse recurso chegar Onde é que a gente está atuando E aí atenção aqui Estudantes Dona Maria Seu João Os Pedrinhos Que estão aqui Nos ouvindo também As Marias Filhas Enfim Minhas amigas E meus amigos Primeiro passo É acessar Através das lojas De aplicativo O aplicativo Jornada do Estudante Porque antes de você Se direcionar Buscar informações É preciso saber Se o estudante Está contemplado Para ele não estar Indo na unidade Ou fazendo um esforço Uma energia Sem saber dessa contemplação E aí a gente tem Alguns canais aqui Super importantes E aqui o app O aplicativo Jornada do Estudante Nós temos o portal Cidadão da Caixa Pelo endereço Cidadão.caixa.gov.br E para quem tiver Alguma dificuldade Com o smartphone Pode ter um fale conosco Do Mac também Que é o telefone Pelo 0800 616161 Ligou Você vai saber Todas as informações Do programa Se está contemplado Se não está Como é que é o calendário Então essa informação É importante Passou dessa fase Aí vocês vão baixar O aplicativo Caixa Tem Com esse aplicativo O estudante vai fazer A validação Dos seus dados Se ele for de maior Ele já consegue Fazer a movimentação Da sua conta Se ele for de menor O pai A mãe Eu sou o representante Responsável Ele vai acessar O próprio aplicativo Caixa Tem E fazer a validação O que a gente chama De consentimento O consentimento Para que aquele estudante Menor Possa movimentar Aquela conta Para o pai E a mãe A jornada Ela é digital Se for um representante Legal Um avó Um tio Ou outra pessoa Que seja representante Aí ele vai precisar Ir na agência Para poder finalizar Esse cadastro E aí que vem Esse fluxo Ele é importante Porque o que é que está Acontecendo hoje As pessoas estão indo Para a fila da agência E às vezes Elas estão tendo Dificuldade com a jornada Digital Ou às vezes Pela questão Da informação Ou não se atentou Ali com algum dado Que no aplicativo Inclusive Hoje a gente teve Pessoas na fila Que elas estavam na fila Porque tem um pop-up No aplicativo Com orientação O pessoal não se passou Não viu E aí vai na agência Para tirar dúvidas Sobre a utilização Do aplicativo E a gente está apostando Muito Nessa Nessa Nesses estudantes Que hoje usam As tecnologias O smartphone Fazem rede social Para que eles possam Também ter Essa vivência digital Através do aplicativo E o último caso Aí sim Até a agência Contar com o apoio Da nossa equipe Para que a gente Possa fazer um atendimento Mais qualificado Para quem de fato Precisa Estar na agência Ali para fazer Esse atendimento Queria aproveitar Esse gancho Aliás Falar da importância De um programa Que não é só Com a ideia De evitar evasão Escolar Mas um incentivo Em outros países Os alunos Têm incentivo Através do esporte Nos Estados Unidos Aquele que consegue Uma bolsa no basquete Futebol americano É um incentivo E não um programa Assistencialista Então é muito importante Trazer esse outro lado Dessa realidade E que eu queria Aproveitar o seguinte Duas questões Com relação A esse pagamento Aquelas pessoas Que não estão inseridas No programa Bolsa Família Muitos ficaram curiosos Pô, tô sabendo Não pegou notícia Completa E digo, olha Não tô no programa Bolsa Família Eu tenho um direito Posso lá receber Dentro dessa Já aproveitando E me dando aqui Com relação também A outra dúvida Muita ajuda O conhecimento popular Nem sempre consegue Acompanhar Essa O dinamismo Então houve questionamento Olha, de 14 É 24 anos 24 anos Não tem uma idade Assim, meio avançada Então eu queria aproveitar Nesse conhecimento Mais popular Pra inserir Nessa parcela Com essa limitação De conhecimento Mais aprofundada Exatamente sobre isso Com relação A se não precisa Fazer parte Do Bolsa Família E recebe Com relação também A exatamente Essa faixa etária Para o recebimento De segurança De segurança alimentar Em escola pública A menino médio Foi escola pública Como eu gostaria De naquele momento Ter a oportunidade De ter um recurso Que me desse apoio Por exemplo Para comprar livros Que eu gostaria De acessar E que naquele momento Eu não tinha condição Não encontrava Biblioteca Ou às vezes Até participar De algum curso Fazer um curso De línguas Que a gente Não tinha essa oportunidade Na época E a gente sabia Que era importante Então eu acho Que o programa Ele tem uma Ele tem um objetivo Estabelecido Mas que é algo Muito maior Quando a gente Pensa de incentivo E aí Pensando na segunda Pergunta Que você trouxe Com relação A faixa etária A gente tem O INSEJA Que é Para o pessoal Que está buscando A certificação Numa idade Pouco mais Avançada E evidentemente A gente A Caixa Ela não cuida Da estratégia Do programa Ela não faz A legislação Não estabelece O público Alvo A gente tem Um compromisso De levar o recurso Então é algo Que o governo Federal O Ministério Da Educação Deve ter Algum planejamento Nesse sentido Mas é algo Que seria Um questionamento Para a gente Levar aí No âmbito Do governo Federal Só para terminar Fábio Desculpa Com relação aos beneficiários Do Bolsa Família Já tem uma Forma de recebimento Mas é preciso Nesse caso Abrir uma conta Para que daqui a Pessoal Já sou beneficiário Do Bolsa Família Eu recebo o Vale Gás Através do meu cadastro Nesse caso O aluno Precisa abrir Uma conta Excelente A conta Na verdade Já foi aberta O recurso Já está lá Disponível Para aqueles Que foram Que fazem parte Do programa E pelo aplicativo Você pode saber Com seus dados Exatamente Então o que ele Faz agora É validar Os seus dados Esse é o momento De ele validar Ele validou Deu tudo certo Ele vai fazer O acesso Pelo aplicativo Transferir Fazer pagamento Vai solicitar Emissão Já existe Uma conta Poupança social Digital Que foi aberta Para esses estudantes E é importante A gente entender Assim Que esse recurso É sendo depositado Ali para o estudante Esse estudante Ele foi selecionado Nesse momento Porque ele tem Um vínculo Com um beneficiário Do Bolsa Família Então não é o beneficiário Do Bolsa Família Que está recebendo Propriamente Esse recurso Mas sim a família Se a gente pensar Em família Aquela família Ali está sendo contemplada Através daquele beneficiário Com o Bolsa Família E através do estudante Com o programa Pé de Meia Rafael Antes de falarmos Agora com o Gilberto Gostaria que você Registrasse a presença De quem está te acompanhando Aqui no nosso estúdio Muito obrigado A gente tem uma equipe Aqui maravilhosa Acompanhando a gente Nesse momento Nós temos aqui O Edmilson Assis Que é o superintendente Executivo de governo Que cuida De todo o relacionamento Com a Prefeitura Quem dá esse suporte Para a gente Por exemplo Com as ações Em parceria Que a gente faz Com as secretarias De ação social Aqui a gente tem O Felipe Que é o nosso Superintendente Executivo Que cuida carinhosamente Da Chapada É o homem responsável Aqui Por cuidar Das nossas agências Junto com cada gerente geral Da agência E aqui representada A agência IRC Com o gerente geral Aqui Que é o Genivaldo Que mais curiosamente Conhecido como Geni Inclusive pelo povo De IRC também Pessoa muito querida Um gerente geral Super aguerrido Para fazer os processos De melhoria E trazer a melhor forma Possível Atendimento Para a população E que agora Vai ter grandes ferramentas Atenção aí pessoal Grandes ferramentas Para a gente melhorar O atendimento Aqui de IRC E região E esse é um ponto Que a gente queria falar E pedir licença Aqui para vocês Nós temos Dois grandes movimentos Que a gente vai mudar A realidade de atendimento Da Caixa Aqui da região Em pouco tempo O primeiro é Biometria O que é isso? O programa Pé de Meia O beneficiário Do Bolsa Família Todos os nossos clientes Agora estão À disposição dele Cadastrar a sua biometria Lá na agência IRC Parece algo simples O que é esse cadastramento De biometria? É você fazer o cadastramento Da sua digital E o cadastramento facial Do rosto Para a gente reconhecer O sistema Reconhecer o cliente Com isso O cliente Não vai precisar Ir mais na agência Para fazer Por exemplo Atualização de cadastro Pedir uma nova via De cartão Esqueceu a senha E vai precisar Fazer uma nova senha Porque ele Com a digital E o CPF Ele vai poder fazer O saque da conta dele Do benefício dele Do programa Pé de Meia Tanto nas nossas salas De autoatendimento Nas máquinas Quanto nas lotéricas Então Se você pegar Um município Aqui vizinho Um município De Gentil Do Ouro É isso? Isso Lá de uma lotérica Nossa lá O pessoal Gentil do Ouro Já vai conseguir Com esse procedimento Fazer o seu atendimento Na própria lotérica Gentil do Ouro Sem necessidade De estar vindo Na agência Para poder acessar O recurso E isso corresponde A boa parte Do nosso atendimento Aqui Então Uma mudança Significativa Atenção Ouvinte aqui Da rádio Erecer Líder Vou aproveitar A audiência Aqui da Erecer Líder Que já me falaram Que a audiência Aqui é lá em cima Chegou na agência Fala lá Com o Genivaldo Lá E com a equipe dele Genivaldo Quero fazer Minha biometria E deixar já registrado Esse cadastro Facilitando o atendimento E a modernidade Também chegando Para a nossa região Exatamente E tem mais O outro grande movimento É o WhatsApp Da Caixa Sabia que você aqui Entre um intervalo Da rádio e outro Você pode ter O atendimento da Caixa Sem precisar sair daqui Da rádio Via WhatsApp Via WhatsApp Qual o número? 0800-104-0104 Mais de 250 serviços Podem ser realizados Através desse canal Oficial da Caixa Ele tem até aquele Checkzinho A vírgula Verde Mostrando que é Canal oficial da Caixa É um canal Em que a gente faz A validação do cliente Também através De outras modalidades E que está À disposição do cliente Mais de 250 serviços Da dona Maria Seu João Dona Gabriela Dona Patrícia Seu Henrique Os senhores não precisam Ir na agência Para fazer alguns serviços Você pode fazer Das varandas Da sua casa Mandar um oi No seu WhatsApp Iniciar o seu atendimento E não precisar Aguardar na agência Minimiza aquela fila enorme Muita gente reclama Das filas Reclama das filas E é aí que está A gente já tem Ferramenta para atender O cliente Sabe? E eu converso muito Com a equipe Porque você pode ter A melhor tecnologia do mundo Ela só funciona Se alguém utilizar Com certeza Agora pra gente Quero aqui Antes de bater um papo Com Gilberto Também vamos falar De habitação Quero mandar um abraço Especial A assessor de imprensa Da Caixa Econômica Federal Marco Aurélio Também acompanhando Através da nossa tecnologia Também Nós temos a tecnologia Via nosso aplicativo Da IRC Líder Também acompanhando Os trabalhos aqui Da equipe Da Caixa Econômica Federal Mas vamos falar Sobre Minha Casa Minha Vida Gilberto Superintendente De Habitação Quais são as novidades Do programa Que estão sendo lançados A nível nacional Então O ano passado Em fevereiro No mês de fevereiro O governo relançou O programa Minha Casa Minha Vida Com Algumas Alguns Alguns Acrescentando Algumas Alguns benefícios Em relação A A primeira versão Do programa Então foi Foi relançado Através de uma medida Provisória Em fevereiro Foi feito o lançamento Através do Do governo federal E em julho Do ano passado Em julho Do ano passado Através da lei 14.860 Foi A lei foi sancionada E entrou em vigor De fato De direito O programa Minha Casa Minha Vida Nessa versão Atualizada Então O importante É que Nesse novo Nesse novo Modelo Do programa Houve uma Ampliação Na faixa De renda Dos Para 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 a pessoa Ter direito A Usufruir Do benefício Do programa Minha Casa Minha Vida E tem Uma A faixa Que abrange Aquilo que a gente chama De habitação De interesse social Que é a faixa 1 Que é para Família que tem Renda Renda Até 2.640 Reais Foi Feito Abertura De inscrição Para Os municípios Através Do próprio município Como proponente E de construtores Interessadas A se candidatarem A produção De empreendimentos Então Nós tivemos Em novembro Do ano passado Através Da portaria 1482 A seleção De empreendimentos Para todo o Brasil Para vocês terem uma ideia A Bahia Foi contemplada Com 18.300 Unidades Para Produção Já a partir Desse ano Então Vários municípios Foram contemplados Esse Esse benefício Esta Inscrição Do ano passado Já foi encerrada A gente já está Começando A contratação Desses Desses empreendimentos E a partir Do mês De maio Deverá Estar sendo Reaberto A possibilidade Dos municípios Ingressarem novamente Com inscrição Para Para Serem contemplados Dentro do programa Minha Casa Minha Vida Na habitação De interesse social E aí tem uma novidade Muito importante Na O que a gente chama De habitação Do Minha Casa Minha Vida Faixa 1 Que é A isenção Da Da prestação Para aqueles Aqueles beneficiários Que tem O benefício Do Bolsa Família E tem O benefício Do BPC Então é uma informação Muito importante Houve inclusive A redução Do prazo De financiamento Para Que antes Era de 120 meses Ou seja Dez anos Agora caiu Para cinco anos Então são Medidas muito importantes Que já estão Vigorando E provavelmente A gente A gente Deve começar A contratação Já a partir Do mês De maio E essa Contratação É feita pelos Municípios Onde eles Trazem Toda Toda demanda Das suas necessidades Nós temos aqui Recentemente Morro do Chapéu Que é um dos Municípios Que tem A adesão E aprovação Pelo governo federal Para O Minha Casa Minha Vida No projeto anterior Então a partir Agora de maio As prefeituras Apresentam as demandas E o governo federal É que vai Analisar E ver A possibilidade De implantação Das habitações Correto Na verdade A gente já está Até com Esses projetos Já em análise Na Caixa Comunica Federal Quem faz análise Técnica Dos projetos É a própria Caixa Comunica Federal E a partir do momento Que seja identificado Que aquele empreendimento Atendeu todos os Pré-requisitos Para a contratação Aí sim A Caixa envia Para o Ministério Da Cidade Que vai Autorizar Através de publicação De portaria Autorizando De fato E de direito A contratação Desse empreendimento Então nós tivemos Morro de Chapéu Mundo Novo Também nós estamos Em processo De contratação De dois empreendimentos Já teve Já aconteceu O chamamento público Já teve a escolha Da construtora E provavelmente A gente deve estar Contratando Esse empreendimento Por exemplo De Mundo Novo É no próximo mês No mês de maio De dois mil e vinte e quatro Galenzo Santana Olha aproveitando Já tirando Algumas dúvidas Mínimas Com relação a tudo Que envolve Planejamento É importante Então quando alguém Quer se inscrever Na Minha Casa Minha Vida Tem que ter um planejamento De acordo com o que ela pretende Qual a idade máxima Para a pessoa Se inscrever Nesse Minha Casa Minha Vida Bom É uma pergunta importante É a questão do processo seletivo Para fazer parte É e ter direito ao benefício Tem pré-requisitos Tem pré-requisitos Que a própria Ministério da Cidade Já define Lembrando que Quando a gente Quando a gente fala Em faixa dois Aí a gente vai Para uma outra Faixa que Contempla O 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 Com a faixa De renda Também É E Pode Se Pode Através De um De um Construtor Que tem imóvel Disponível Ele procurar Esse construtor Fazer a compra Desse imóvel E financiar Pela caixa Através do programa Minha Casa Minha Vida Gilberto Gostaríamos de agradecer A oportunidade desse bate-papo Também para finalizar Deixando aqui Uma pergunta Que é frequente Principalmente da área Da imprensa Em relação Minha Casa Minha Vida Que é um financiamento Que a Caixa Econômica Federal É o banco Que dá esse suporte De financiamento Quando há O não pagamento Para as parcelas Um financiamento Que é um contrato Em que A pessoa fez Juntamente Com a Caixa Econômica Federal Por intermédio Que é o financiador Ali O governo federal A pessoa Ela tem a possibilidade De perder o seu imóvel Por falta do pagamento De cumprir aquilo Que está em contrato Então Rafael Vamos lá Acho que é Pergunta super interessante Acho que o Gilberto Tratou muito bem Que o Minha Casa Minha Vida Até para a gente Entender assim Que é um programa Que ele tem Aquela habitação Aquele imóvel Que está ali Tem o envolvimento Da prefeitura Na seleção E a gente tem Os imóveis Que o Gilberto trouxe aqui Que é imóvel de mercado Que é o seguinte É aquele imóvel ali Um construtor aqui Da região Fez aquele imóvel Ele cumpre os pré-requisitos Minha Casa Minha Vida E eu me interessei Para aquele imóvel Eu quero comprar E eu posso financiar ele Pelo Minha Casa Minha Vida Então Esse imóvel Esse imóvel Que tem a seleção Das pessoas Beneficiárias Precisa estar no card único Se o beneficiário Ele é Se o proponente Ele é beneficiário Do Bolsa Família Ele tem BPC Loas Pelo novo programa Minha Casa Minha Vida Ele é isento Ele não paga parcela Então ele Ele já assina O contrato E não paga Não tem parcelas A pagar O imóvel já é seu É É assim Claro que ele tem Que cumprir um prazo Para ele poder Alinear esse imóvel E aí é um Aí sim mora o risco Porque se ele faz Uma alineação Desse imóvel O que que é alineação Viu Para ficar mais claro Para o ouvinte Se ele vende Né Esse imóvel Do Faz qualquer movimento Nesse sentido Antes do prazo Ele corre o risco De Da perda Tá Quando a gente Vai para a segunda Situação Onde a pessoa Comprou Aquele imóvel Gostei E vou comprar E aí financeir Na caixa Aí sim As parcelas Implentes A partir de 30 Dias de atraso Já inicia O processo De execução De cobrança E notificações Extrajudiciais E aí isso pode Se desdobrar Numa retomada Do imóvel Eu queria aproveitar Essa sua pergunta E trazer assim Para o ouvinte Passos importantes Mantenha o teu cadastro Único atualizado Isso é super importante Independente de ser contemplado Com o imóvel Ou não Mas mantém o teu cadastro Único lá Sempre atualizado E Para quem vai Comprar o imóvel A gente tem uma novidade Que pode ajudar muito No processo de aprovação Do crédito Que é o FGTS futuro Ou seja Aquele FGTS Que eu ainda não recebi Que está para receber Lá para frente Eu posso usar ele Para Como uma composição Da minha renda Para calcular lá Qual o valor de financiamento Que eu posso ter Então é importante Que as pessoas Sejam cientes De manter seus dados Atualizados Na caixa também Com RG CPF Os seus comprovantes De renda E para quem está Adquirindo o seu imóvel Fazer relacionamento Com o banco Também Ele é importante No processo De aprovação De crédito Você ter ali As suas movimentações E buscar Atendimento Na nossa equipe Nesse sentido Porque surgiu imóvel Você quer comprar Você já começou A se planejar A caixa Hoje É um grande O grande Protagonista Quando a gente Pensa em Construção civil No programa Minha Casa Minha Vida Então eu queria Destacar Esses dois pontos E mais um Aqui para complementar Que é o aplicativo Habitação Caixa Olha que legal Essa informação Você sabia Que você sentado De casa Com o aplicativo Habitação Caixa Você mesmo Pode fazer O seu financiamento Você tira Pode tirar foto Dos seus documentos Os arquivos Importar Nesse aplicativo Já fazer A aprovação Do seu crédito Nesse aplicativo Também E depois Ir na agência Só para assinar O contrato Então o aplicativo Habitação Caixa Entre essas Facilidades E outras Você pode Emitir Segunda via De parcela Se por acaso Se for aberto Você pode Tirar dúvidas Sobre o seu contrato Saldo devedor Enfim É um aplicativo Muito bom Que está na loja De aplicativo Exponível Vale a pena O pessoal baixar Muito bem Gostaríamos de agradecer A presença Para finalizar Aqui o nosso bate-papo Com o Rafael Superintendente Da Caixa Econômica Federal Da rede Aqui também Da região O Superintendente De Habitação Gilberto Também Que está aqui Batendo esse papo Gostaria de agradecer Primeiramente Rafael A sua presença Aqui no nosso estúdio Ah eu que agradeço Feliz demais Tem uma oportunidade Aqui Você não sabe O quanto isso é importante Para a gente Fazer chegar Essas informações A população E a Rádio Iresselida Está de parabéns Obrigado aí Pelo espaço E estamos disponíveis Para as próximas Também No excesso Da gente não Ok então Gilberto Foi um prazer Bater esse papo contigo Trazendo as informações Em relação A habitação Nós é que agradecemos A oportunidade De estar De estar aqui Na cidade de Iresselida Para a gente É muito importante Enquanto representando Caixa Está levando as informações Para o benefício Da população Aqui da região Está certo Então conversamos Com Gilberto Da Caixa Econômica Juntamente com Rafael Gleidson Santana Foi um prazer Bater um papo contigo Também Foi um prazer Falar contigo E a gente Quer agradecer A visita E que agradece As informações São fundamentais Importantíssimas Principalmente Nas regiões Mais longínquas Nos povoados Distritos Em que A força do rádio Chega E leva a informação Principalmente agora Sobre o Pé de Meia Esse programa Tão importante Para os nossos jovens Que através do Pé de Meia Consegue ter o sentido Da palavra meritocracia Que é importante Também para esses jovens Muito obrigado Ao carinho Da sua sintonia Como eu sempre digo Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado por mais um dia Mais um programa A gente se encontra Amanhã No Jornal Popular A partir das seis e Termina agora Bote a boca no trombone Até o nosso próximo encontro Alô Irecê Você já sabe Que o lugar Para garantir Seu suplemento alimentar É na Cactus Suplementos A maior variedade De marcas E um atendimento Diferenciado Para nossos clientes Mas você já sabe Que temos suplementos De marca própria Agora você pode Comprar sua creatina E a cafeína De uma empresa Que representa A nossa região Passe em nossa loja física No posto 4 Rodas Em frente a rodoviária Direcer Ou nos mande Uma mensagem Em nosso WhatsApp 74999748181 E também Não se esqueça De nos seguir Em nosso Instagram Arroba Cactus Suplementos Oficial Estou falando da melhor Estou falando da Cactus Suplementos Mercantil Souza O supermercado Mais completo Da cidade Promoções Semanais Às sextas-feiras Tem desconto No açougue Vem de semana Descontos especiais No hortifruti Loja um Avenida Tertuniano Cambuí Loja dois Na rua Rosa Lopes Soares Mercantil Souza Clínica Humaniza Excelência em saúde Oferecemos um Atendimento Humanizado Com doutor Leandro Cunha Cardiologista E doutor Lívio Lima Otorrino Porque mais do que uma clínica Somos cuidado que faz a diferença Agende já sua consulta Sete quatro nove nove oito zero nove 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 cinco um Clínica Humaniza Medicina, saúde e sono Centro Irecê A Vilas Boas Motos Yamaha não para de fazer promoções Você que tem consórcio contemplado de qualquer marca, inclusive Honda Venha para a Vilas Boas Motos Yamaha retirar sua moto e tenha emplacamento e frete inteiramente grátis E Yamaha é muito mais moto Quem compara, compra e amarra Líder FM, muito mais longe pra ficar mais perto de você Precisou de areia lavada para construção civil? Procure a Mineração Azevedo Carregamento entre as cinco da manhã e três da tarde Temos areia lavada para concreto Areia lavada para reboco Areia lavada para os mais variados tipos de uso Mineração Azevedo Localizada na zona urbana de Chique Chique Próximo ao Saai, no bairro Ponta da Ilha Fone sete quatro nove 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 zero zero Trinta cinquenta e quatro No Laboratório ProMed, contamos com mais de oito mil exames Entre eles, intolerância alimentar, biópsias e análise de tecido Exame toxicológico e teste de paternidade Para mais informações, entre em contato com a nossa central de atendimento Pelo zero oitocentos zero meia nove doze nove quatro E nos acompanhe pelo arroba ProMed Saúde Underline Laboratório ProMed Saúde Da prevenção ao diagnóstico Vem comigo que o show tá bom demais O show de prêmios continua e a central de adubos segue na pegada com ofertas imbatíveis e mais sorteios pra você A cada quinhentos reais em compras concorra a uma SW quatro sete lugares diesel zero completa Como você sempre sonhou Isso sim é bem Concorra também a um quadriciclo e a um jet ski central de adubos É diferente nas ilhas Precisou de gás em Irecê? Conte com a Ultra Gás Referência em nossa cidade Sempre com compromisso de prestar os melhores serviços pra você Tudo com agilidade e rapidez Que é pra facilitar a sua vida Sempre que precisar é só pedir o seu botejão azul Disque gás Telefone zap Nove 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 cinco três zero quatro quarenta A entrega é imediata A Ultra Gás fica na Avenida Santos Lopes mil cento e sessenta Ultra Gás somando energias Atenção mulheres empreendedoras de Irecê e região Chegou o momento de se inspirar, aprender e expandir seus negócios No dia onze de abril o Grand Fest será palco do evento mais esperado do ano O Inspira Mulheres Prepare-se para um dia repleto de conhecimento, network e muitas oportunidades Junte-se a nós